Alô Cidade, oferecimento Amazon Gás, servindo melhor. Peça sua botija pelo 0800 979 4545, chega rapidinho. Solução financeira, reduzimos seu financiamento veicular em até 70%. Axis, soluções para sua empresa crescer. Preço baixo de verdade é aqui no Shopping das Utilidades, Avenida Itaúba, no coração da Zona Leste. Alô, 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 minha cidade querida! A partir de agora ao vivo dos estúdios da TV Acrítica, um alôzão inteiro espera por você. Nessa muca, rapaz, eu quero saber quem foi que não me avisou que eu tinha que entrar no ar. 10 horas e 37 minutos, hoje o apresentador está atrasado. O Bentivy não quis nem saber, né? O Bentivy não cantou e o resultado é esse, gente. Rapaz, cadê o Beto que me alugou, hein? Beto, você me alugou ali durante 7 minutos e não teve coragem de pagar um café para esse apresentador, rapaz? Não é brincadeira, né? Negócio desse. Mas está valendo. Me desculpe o atraso hoje, não há alôzão. A partir de agora, você já sabe as notícias do dia pela tela da melhor, pela tela da TV Acrítica. Vem! Tu gosta, né? Olha ali, ele estava só esperando isso, ó. 10h38, Rafinha na área. Letícia também. Cadê a Letícia? Letícia também. Letícia também. Não adianta se esconder, Letícia. Vai lá, Samuca, mostra aqui. Passa aqui. Passa aqui na minha frente. Vem, Samuca. Vem! Câmera móvel do alôzão nos bastidores deste programa. A partir de agora, Rafa e Letícia. Hoje os dois vão fazer, né? FM o dia aqui com a gente, né? Rafa e Letícia. Maravilha. Meus amigos, para chegar junto com a gente aqui neste programa é no 929-922-68515. Vem que a partir de agora a equipe de produção do Alô Cidade já está pronta, está te esperando. Você fala também direto com o apresentador no arroba amaral.augusto e participa do nosso chat ao vivo lá no YouTube da TV Acrítica. Registra a presença. Diz aí a cidade de onde você está acompanhando a TV Acrítica. Deixaram uma gambiarra aqui, né, Samuca? Deixaram uma gambiarra aqui. Quem foi? Isso é coisa do Tiago, né? Tiago, rapaz. Se eu pular aqui e puxar, o que será que acontece? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não é porque os outros praticam o mal que você está autorizado a fazer a mesma coisa. Meus amigos, vamos juntos fazer o bem. E de preferência vamos fazer bem feito. Convite diário no alozão deste dia 2 de abril de 2024. Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. As diferenças podem até existir, meus amigos. Mas no momento em que a gente abraça e se conscientiza, as coisas mudam e mudam para muito melhor. Por favor, vamos abraçar os autistas com muito amor, com muito carinho, com muita compreensão. Aprender com eles e caminhar juntos, que é fundamental. Nessa edição, o Alucidade vai trazer uma reportagem muito bacana. Muito bacana sobre o autismo e a necessidade cada vez maior de conscientização e de prática. Não adianta dizer que tem consciência em relação ao autismo. Se na prática, você não faz nada. Um foragido da justiça foi preso na compensa pelo crime de tráfico de drogas. Durante a ação de prisão, amigos do suspeito tentaram impedir que a polícia levasse ele. Não vai levar, não leva, é nosso amigo. Deixa ele aqui, ele é só um foragido da justiça. Ele não fez nada. Ele só é traficante de drogas na compensa. Isso não é nada. Tá aí, ô pessoal. Dificuldade dos policiais para cumprir ali, diante de alguém que está sendo procurado pela justiça e, consequentemente, pela polícia, uma prisão. A turma não queria que ele fosse preso. Vamos entender melhor os detalhes na reportagem da Vanessa Oliveira. Era início da tarde de segunda-feira, por volta de uma hora. As pessoas se preparavam para almoçar. A equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária iria cumprir o mandado de prisão. O homem de 36 anos, identificado como Joselito, estava ali no Beco Sassá. Quando viu a equipe da polícia, tentou reagir. Tentou fugir, mas não deu certo. O sargento Davi traz para a gente os detalhes dessa ação policial. A gente abordou o mesmo. Ele tentou reagir. E populares tentaram tirar o cidadão das nossas mãos. Mas a gente conseguiu dar a volta de prisão mesmo e detê-lo. E levar até o 10º ano de paro, os procedimentos legais. Agora, o sargento chama a atenção no caso do Joselito. É que ele tinha se mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Mas quando vocês fizeram essa abordagem, ele estava novamente com droga. Ou seja, continuava agindo dentro do crime. Não, com certeza, né? Ele é residente no crime e ele não conseguiu se desfazer no material. Tanto é que ele conseguiu fugir, mas a equipe conseguiu detê-lo. E, de antemão, a gente deu a volta de prisão mesmo. E conduziu até o DIP para dar prosseguimento na ocorrência. Ele foi levado lá para o 19º DIP. O material também foi apresentado ali na central de flagrante? Com certeza, né? O flagrante foi lavrado lá no DIP, lá. Entregue à autoridade policial para dar prosseguimento na ocorrência. Tá certo, obrigada, sargento, por suas informações. Joselito, de 36 anos, que já estava sendo procurado pelo crime de tráfico de drogas, continuava aqui do lado de fora cometendo o mesmo crime. Até que a oitava SICOM conseguiu fazer a prisão e ele foi apresentado lá no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde vai ficar à disposição da Justiça. Pessoal, um homem acabou preso, suspeito de envolvimento em uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso aconteceu no Conjunto Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus. Crime registrado no dia 11 de janeiro deste ano. Priscila Mello está ao vivo e está com a gente aqui na tela do Alô Cidade com as primeiras informações sobre o caso. Seja bem-vinda, Priscila. Muito bom dia para você. Bom dia, Amaral. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui na Alô Cidade. Pois é, esse homem, ele tem 21 anos de idade, identificado como Valmique Viriato. Ele foi preso pelas equipes da Polícia Civil, aqui do 22º Distrito Integrado de Polícia. Como você bem ressaltou, Amaral, essa tentativa de latrocínio aconteceu em janeiro deste ano, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças. A vítima, uma trabalhadora, tinha acabado de sair do serviço no período da noite, quando tudo aconteceu. Estava indo em direção à parada de ônibus para retornar para casa, mas ela foi abordada por dois criminosos. Eles estavam em uma motocicleta. Um deles é o Valmique, que foi preso agora pela Polícia Civil. E o outro homem é o David Souza, que tem 20 anos de idade, que inclusive já foi preso também. Então, aconteceu, Amaral, uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, aqui na delegacia, em que o delegado Adriano Félix deu mais detalhes sobre esse caso. E a gente retorna, daqui a pouquinho, ao vivo, mais uma vez no Alucidade, já com a fala do delegado, falando sobre como que tudo aconteceu e como foi a prisão também do outro suspeito que aconteceu no mês de março. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, Amaral. Obrigado, Priscila Mello, ao vivo com a gente. Trabalho de investigação da polícia, avançando e trazendo o resultado da investigação com a prisão do suspeito de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. 11 de janeiro, a imagem chega, imagem de câmera de segurança, que traz para a gente uma ideia da dinâmica deste crime, já com a fuga dos suspeitos, muito provavelmente, ali, saindo da área nesta motocicleta. A polícia conseguiu fechar o cerco, não só por meio dos indícios, das provas, das pistas contidas nas imagens de câmeras de segurança, no depoimento de testemunhas que viram a movimentação na área. E, a partir de agora, a polícia vai trazer outros detalhes daqui a pouco de como conseguiu chegar a este homem. Pessoal, um jogador de futebol foi morto a tiros depois de ter sido arrastado para fora de uma festa em Rio Branco, na capital acriana. Segundo a polícia, a motivação para este crime teria sido um gesto de uma facção rival em uma fotografia. Quem traz detalhes sobre este caso aqui na tela do Alô Cidade, pela TV Tribuna, canal 9.1 em Rio Branco, é Jota Guimarães. No Acre, um simples gesto na hora de fazer uma foto para as redes sociais, pode vir a ser uma sentença de morte para a pessoa. Foi o que aconteceu com o jogador de futebol, Tiago Oseias Tavares da Silva. No último final de semana, ele foi retirado de uma festa, amarrado dentro de um carro e levado para ser executado em uma rua escura na região do bairro Santo Inês. Só por causa dessa fotografia encontrada por bandidos no celular do jogador. Foram pelo menos três tiros. A gente pôde ver ali que tinha tiro no rosto e tinha tiro na região das costas. Para entendermos a fatalidade que aconteceu com o jogador do Santa Cruz, precisamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente, à tarde do último domingo, aqui no shopping mais popular da capital acriana, onde Oseias e mais dois amigos, também jogadores, chegaram por volta das duas horas da tarde e se encontraram com três garotas, das quais uma já vinha conversando pela internet com Oseias. Depois de lancharem, passearem, os rapazes aceitaram o convite das meninas para participarem de uma festa no bairro onde elas moram. A polícia apurou que a noitada seria na casa de um amigo das garotas. O que o jogador não sabia era que ele estava indo para a região de Rio Branco comandada pelo grupo criminoso mais sanguinário do Acre. O bairro Santinês é uma comunidade na periferia de Rio Branco com pouco mais de 3.500 moradores. E foi justamente aqui nessa região que o jogador, por ingenuidade, veio parar na noite de sábado para domingo. Para o azar do jogador, os criminosos encontraram uma fotografia na qual, para os acrianos, é gesto de apologia ao crime organizado. Justamente, a facção criminosa rival da dominante na região onde ele foi capturado. Na ocasião aqui, teria sido que o Lidias estaria no carro e a ajuda aqui até o local se executar aqui. Sete pessoas, inclusive o chefão da facção do bairro, Francivaldo Barroso de Chaves, conhecido por Abacate, foram presas, acusadas pelo homicídio. Olha, pessoal, às vezes não tem nem envolvimento da vítima. faz gracinha, né? Faz ali de graça, tirando uma onda. E olha só o que acontece. Está falando de um jogador de futebol, um jogador promissor, que acabou morto, executado a tiros, porque encontraram no celular dele uma fotografia que faz referência a uma facção criminosa do tráfico de drogas em Rio Branco, no estado do Acre. A situação de violência em Rio Branco é esta. Uma situação em que envolve toque de recolher em algumas comunidades da capital acriana, um verdadeiro poder paralelo que se instaura nessas comunidades por meio dos donos de bocada, dos narcotraficantes que estão ali nas comunidades e se acham donos, não só do território para a venda de drogas, mas também das pessoas. Só que dessa vez a polícia fez o contrário, né? Rastreou e chegou até o líder de facção. E ele está preso. Vai responder agora pelo crime que cometeu junto com uma turma que também está envolvido e que precisa ser indiciada no inquérito policial. Em ação conjunta, a Polícia Federal realizou uma grande operação integrada de combate ao tráfico internacional de drogas e de armas. Contrabando também estão entre os crimes na região de fronteira do Brasil com a Bolívia. Houve apreensão de embarcações do transporte clandestino e mais de 150 abordagens a embarcações e veículos. A Sharon Amaral traz os detalhes para a gente. A Polícia Federal com o apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Receita Federal do Brasil realizou a operação Sanctus Terminus para prevenção e repressão a crimes transnacionais na fronteira com a Bolívia. Foram apreendidos produtos contrabandeados e embarcações de transporte clandestino e realizadas mais de 150 abordagens a embarcações e a veículos além da captura de dois fragidos da Justiça. A ação contou com 15 policiais federais, 16 policiais do BPFROM, 6 militares da Marinha Brasileira, 24 militares do Exército Brasileiro e 3 funcionários da Receita Federal Brasileira e nela foram empregadas 3 embarcações. Além da prevenção e repressão a crimes transnacionais como o tráfico internacional de drogas e de armas, contrabando, descaminho e promoção de migração ilegal, a Operação Interagências buscou inibir o fluxo clandestino de pessoas e de mercadorias realizado entre o Brasil e a Bolívia por meio do rio Mamoré. Durante cinco dias foram realizados de forma ininterrupta patrulhamentos fluviais do rio Mamoré e patrulhamentos terrestres nas áreas fronteiristas de Guajaramirim, especialmente em locais utilizados como portos clandestinos. Ainda foram realizadas ações de fiscalização no porto alfandegado de Guajaramirim junto com a Receita Federal do Brasil, visando então prevenir e reprimir a ocorrência de ilícitos transnacionais. Agora presta atenção na informação que chega do Pará. Um homem trocou socos com a polícia. Isso aconteceu no município de Itaituba. Um outro homem acabou agredido pelos policiais que também jogaram uma bicicleta nele. Isso aconteceu, gente, em frente ao hospital do município de Juruti. O Paulo Ricardo traz os detalhes aqui na tela. A movimentação policial do município de Itaituba foi intensa no último fim de semana. Era madrugada de domingo de Páscoa quando a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de uma agressão na praça pública da cidade de Itaituba. Uma guarnição da polícia militar então se deslocou até essa praça. Essa guarnição estava composta apenas por dois policiais militares. No momento em que os policiais chegaram nessa praça encontraram um homem conhecido como Wilson. Wilson também é conhecido na região de Itaituba como o Pimenta Show. O Wilson não dispensou a guarnição policial e partiu para cima de um policial ali com socos palavras de baixo calão inclusive um vídeo registrado por pessoas que estavam ali no local é possível ver o Wilson e também esse policial militar trocando socos ali protagonizando um verdadeiro ring de boxe ali na praça de Itaituba enquanto outro policial militar que estava também na ocorrência tenta puxar um spray de pimenta para tentar acalmar o Wilson só que o Wilson só parou depois que uma outra guarnição da polícia militar foi acionada por populares e essa guarnição composta por mais policiais chegou até o local dessa ocorrência e então conseguiram imobilizar o Wilson e levar ele ali para a delegacia de polícia civil só que não demorou muito ainda na manhã de domingo no mesmo dia poucas horas depois da prisão do Wilson do Pimenta Show de Itaituba ele saiu da delegacia e usou o celular dele as redes sociais para gravar um vídeo explicando o que teria acontecido ali sobre o caso na verdade dando informações esclarecimentos sobre esse fato que levou ele para a prisão vamos ouvir rapá o negócio tá feio eita vocês pensaram que eu ia ficar o tempo todo lá eu só fiquei lá porque eu quis eu tava ronso demais de cachaça os policiais podem me derrubar meu copo e o meu boné que eu comprei e paguei eu quero viu tu tá pensando que tu vai com brincadeira meu copo é o copo ele o copo é da minha mãe eu quero e meu boné foi 50 contos segundo informações da própria polícia militar tudo que foi gravado utilizado pelo Wilson poderá ser usado contra ele porque ele está lavrado ali em um inquérito policial inclusive por agressão anteriormente ao fato dessa ocorrência e também por desacato à autoridade uma vez ele foi flagrado agredindo um policial militar agora esse não foi o único caso que envolveu polícia militar aqui no estado do Pará nesse último fim de semana na cidade de Juruti as imagens mostram um policial militar agredindo o que seria o acompanhante de um paciente no hospital municipal segundo informações esse acompanhante ainda não teve identidade revelada e divulgada mas teria ido reclamar sobre a internação do filho dele no hospital municipal momento em que uma mulher ligou para o então marido dela que atua como policial militar na cidade de Juruti e relatou o que tinha acontecido uma guarnição da polícia militar chegou logo em seguida viu ali o homem sentado inclusive pelas imagens é possível perceber o momento em que o policial militar vai até este homem e desfere um soco que aparentemente também pode ser um tapa ali no rosto deste homem o policial então desfere profere as seguintes palavras você não vai gritar com a minha mulher o homem que está ali sentado se levanta e diz que não gritou com mulher nenhuma em seguida o mesmo policial militar que verbaliza com esse homem pega uma bicicleta e joga em cima dele os outros policiais militares também vão ali para conter para deter esse homem que foi levado até a delegacia civil do município de Juruti até o momento não tem nenhuma informação sobre o caso nem como bem como também nenhuma nota oficial da polícia militar foi lançada a respeito desse fato que aconteceu na cidade que faz fronteira com o estado do Amazonas Paulo Ricardo de Santarém no oeste do Pará obrigado ao Paulo pelas informações aqui na tela do Alô Cidade Paulo Ricardo direto de Santarém ocorrências distintas com muita violência infelizmente em Itaituba e também em Juruti no limite ali de Parintins divisa do estado do Amazonas com o estado do Pará pessoal um jovem de 18 anos acabou preso com armas e munições no Mauazinho na zona leste da capital mais um jovem tá mais um jovem preso por ter ligação com o tráfico de drogas e desta vez a prisão vem do Mauazinho vamos acompanhar início da noite de domingo era por volta das 18 horas quando a equipe da ronda ostensiva Cândido Mariano recebeu uma denúncia a informação era de que um jovem estaria armado tudo isso no bairro Mauazinho a equipe policial foi até o endereço e confirmou com ele foram encontradas pelo menos três armas e munições Tenente Wilkins vai trazer os detalhes dessa ação policial Tenente vocês receberam essa denúncia anônima a informação era o que? que esse rapaz estava vendendo drogas estava armado qual foi de fato a informação? Bom recebemos através da linha direta no disco de denúncia a informação de que o indivíduo estaria na posse de arma de fogo imediatamente as equipes deslocaram para o bairro da ocorrência e ao adentrarem no beco foi mencionado e localizaram o cidadão com as características mencionadas na denúncia e a abordagem foi constatado que ele tinha em posse três armas de fogo duas pistolas um revólver e algumas munições agora dezoito anos apenas bastante jovem já tem passagem pela polícia já tem essa informação? Não não foi constatado passagem pela polícia ainda Chama a atenção também a colaboração da população a questão da denúncia acionar a equipe policial porque foi através da denúncia que vocês chegaram nesse homem Sim a denúncia a participação da população e a confiança que mantém a sociedade mantém na rocã é fundamental para que a gente possa obter sucesso nessas ocorrências nas abordagens nas verificações das denúncias e prisões então a gente convida solicita a população a continuar denunciando através do contato o nosso disco de denúncia 88427574 está à disposição da população amazonense Obrigada tenente por suas informações o rapaz de dezoito anos as armas e as munições apreendidas todas foram encaminhadas lá para o décimo quarto distrito integrado de polícia a central de flagrante da zona leste e agora o jovem de apenas dezoito anos ficará à disposição da justiça Quase onze horas no horário de Manaus a gente vai trazer agora uma informação que o Serviço Geológico do Brasil divulga hoje o primeiro alerta de cheia deste ano é informação que muito interessa as autoridades de defesa civil as gestões dos municípios localizados na bacia amazônica porque a partir deste primeiro alerta as medidas fundamentais para se antecipar a uma provável calamidade precisam ser adotadas no âmbito de defesa civil Gustavo Ribeiro que é meteorologista da CPRM da CPRM não do IMET está neste momento trazendo detalhes ali do estudo neste primeiro alerta e a gente vai acompanhar detalhes na reportagem do Vinícius Antunes que está lá ao vivo trazendo tudo para a gente vamos ver exatamente Amaral estamos aqui acompanhando a palestra do Gustavo Ribeiro que é meteorologista e neste momento ele fala sobre os fenômenos naturais que estão aí influenciando para a cheia do ano de 2024 vamos ouvir a gente está vendo que essas linhas estão todas em queda indicam que o reunião está em declínio se terminando próximo aqui no trimestre março abril e maio previsões indicam a fase neutra o que é fase neutra não teremos nem eu nem laninha atuando uma fase neutra relativamente curta e aí que vem o próximo indício os modelos climatológicos indicam que tenhamos um laninha ainda cedo para dizer os modelos indicam isso toda a pluma mostra isso acho um pouco cedo para dizer a intensidade da laninha como a gente sabe a laninha aqui potencializa as chuvas favorece a formação de nuvens e por consequência mais precipita na região amazônica então sobre a intensidade da laninha a gente não pode afirmar nada agora eu acho cedo mas se vocês forem ver seria a partir desse trimestre é o trimestre que menos chove aqui então se isso aqui se confirmar só vai aumentar as chuvas no período que menos chove então não é uma coisa muito grave no início tá então é como o saldo negativo da da seca passada desse ar de passada foi tão negativo tá chovendo tá chovendo Manaus só para dar o exemplo de Manaus ao término de março choveu algo em torno de 420 mililitros dentro de uma tabelinha lá ficou extremamente chovoso tá bem acima da média mas é pontual como o Renato mesmo disse em alguns pontos da Amazônia ele chova acima do normal exemplo na capital do Amazonas neste momento o meteorologista Gustavo Ribeiro fala sobre o fenômeno Laninha que é esperado que atinja aqui o estado do Amazonas Laninha que no caso Amaral ele é o resfriamento das águas do oceano pacífico que podem influenciar em um maior volume de chuvas principalmente naquele período onde a gente tem um período de estiagem aqui no estado do Amazonas então ele fala justamente sobre a influência desse fenômeno neste momento para os meses aí do final do ano de 2024 que podem acarretar em mais volume de chuvas e consequentemente com uma cheia maior do que a do ano de 2023 a previsão indica chuvas abaixo da normalidade tá então né lembra lá da figura que eu disse que aqui já chovia menos estava aquele vermelho então na região que menos fove vai chover menos tá no trimestre essa faixa central que vamos dizer chuvas dentro da normalidade e chuvas acima da média somente aqui no litoral na região da Amazônia oriental e aqui na região oeste noroeste do Amazonas essa é a previsão climática para o trimestre abril maio e junho de 2024 próximo não é a ideia da reunião mas sobra que também é um produto que sai junto lá muito bem pessoal tá rolando nesse momento aquela apresentação né os meteorologistas trazendo aí uma estimativa do que pode acontecer nos próximos 90 dias até o pico da cheia aqui na nossa região e é por isso que a gente acompanha sempre sempre com muito interesse com muita sensibilidade Vinícius Antônio está lá né Vinícius o que que dá para você resumir dessa apresentação do Gustavo agora há pouco hein Vinícius para a gente exatamente Amaral o que dá para a gente resumir é que nós teremos né neste momento nós temos uma desaceleração do El Ninho que é aquele fenômeno que acaba aí esquentando as águas do oceano pacífico e trazendo um período maior de estiagem e que nós vamos entrar agora num período de neutralidade posteriormente o início do Laninha que é o resfriamento das águas que acaba trazendo mais chuva ao estado do Amazonas nesse momento quem vai falar agora é a Jussara Cury pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil aqui no Amazonas e ela vai fazer esse alerta de cheia aqui para o nosso estado neste momento a doutora Jussara Cury vai falar aqui na palestra no auditório do CPRM vamos ouvir de cheias então essa previsão foi feita por mim pelo André que é meu gerente de hidrologia e assim é um trabalho coletivo de coleta de informações de consistência de dados e também de estimativas muito bem pessoal daqui a pouquinho a gente traz um balanço do que apresentou a CPRM junto com os meteorologistas de outros órgãos importantes que monitoram essa dinâmica de subida e descida das águas em relação ao comportamento de subida o comportamento de cheia deste ano aqui na região como disse como devem se comportar os rios nos próximos 90 dias especialmente como fica o Rio Negro que impacta diretamente aqui na capital amazonense pessoal no fim da tarde de ontem um homem foi preso depois de tentar contra a vida da própria mãe duas vezes em pelo menos 24 horas isso mesmo que você está ouvindo ele tentou tirar a vida da mãe duas vezes em menos de 24 horas esse crime aconteceu em Santarém no oeste paraense o Paulo Ricardo traz os detalhes era tarde da última segunda-feira quando a polícia militar juntamente com o serviço de atendimento móvel de urgência apresentaram na delegacia civil o Antônio Santiago da Silva Antônio Santiago da Silva que no último domingo também foi apresentado na delegacia por ter quebrado a casa da mãe e tentado contra a vida da própria genitora ele foi apresentado no último domingo porém a mãe não procedeu com a queixa então Antônio Santiago foi liberado ainda no domingo só que em menos de 24 horas ele voltou novamente a ficar furioso a tentar agredir a própria mãe a quebrar muitos móveis da residência da própria genitora e além disso a informação é que ele teria entrado numa madrugada e teria furtado um valor de 500 reais da própria mãe dele na delegacia ele chegou bastante alterado mesmo assim verbalizou com a equipe que estava lá com a equipe de imprensa embora ouviu o que ele disse a respeito desse caso a respeito da prisão dele no momento não tentei nada contra a vida dessa mulher eu quero que ela me deixe em paz se ela não quiser me adotar eu estou sendo preso por nada mas eu não fiz nada eu não dormi nem em casa como é que foi eu que roubei ela a velha é maluca está carucando é minha genitora mas não posso fazer nada essa não foi a primeira vez nem a segunda que o Antônio foi apresentado na delegacia segundo informações há tempos atrás ele já cumpriu pena no presídio do Silvio Raul de Moura pelo crime de homicídio ele mesmo disse que já pagou esse crime há muito tempo atrás e que agora estava em uma nova vida só que durante esse fim de semana o domingo de páscoa segunda-feira ele voltou a dar trabalho não só para a família mas também como para os policiais do batalhão de missões especiais de Santarém e para o próprio SAMU que atua na Pérola do Tapajós sobre isso a gente vai ouvir agora o enfermeiro coordenador do SAMU de Santarém José Alcolares que traz mais informações sobre esse caso e também passou pelo atendimento dos homens do SAMU vamos ouvir nós já atendemos ele com o surto psicótico porém hoje está diferente porque ele está totalmente consciente orientado está sã em sua fala entendeu então ele que é presente agora para o delegado o laudo psiquiátrico se é que ele tem mas é um infeliz né meus amigos um infeliz que trata a mãe desse jeito que tenta tirar a vida da própria mãe e ainda tem argumentos diante dos jornalistas da autoridade policial do próprio socorrista da equipe do SAMU uma equipe do SAMU mobilizada veja o socorrista quando fala nossa equipe fala bem chateado puxa vida mobilizaram a gente é impressionante a mãe a mãe né gere um 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 processo de gestação né nove meses com uma criança crescendo no seu interior esperada o nascimento todo o cuidado que envolve né para se transformar num marmanjão agressor ele tentou gente só para só para justificar o termo que eu usei é infeliz uma pessoa como essa né você não vê felicidade no na expressão dele e como poderia ser feliz alguém que tenta tirar a vida da própria mãe né não faz o menor sentido não faz o menor sentido o que aconteceu agora ele vai ter que se entender com as autoridades e quem sabe voltar ao sistema prisional porque ele se dizia recuperado mas vocês viram como é que ele trata ainda diante dos jornalistas a própria mãe né o termo que ele utilizou depois de tentar matá-la por duas vezes o governador Wilson Lima reassenta pessoal mais de 200 famílias de comunidades importantes que viviam em uma situação de vulnerabilidade eu destaco aqui a comunidade da Sharpe na zona leste e a Manaus 2000 ali na zona sul da capital beneficiários do Prozamin já estão se preparando para serem reassentados pelo governo e a Vanessa Oliveira está acompanhando a informação chega assim ao vivo direto do centro de convenções Vasco Vasques Vanessa Oliveira com as informações para a gente seja bem-vinda bom dia Bom dia para você também Amaral bom dia para quem está ligadinho no Alô Cidade pois é Amaral mais cedo aqui no centro de convenções Vasco Vasques o governador do estado do Amazonas Wilson Lima falou a respeito desse programa Prozamin mais e falou também sobre essas 200 famílias que serão reassentadas a gente fala de mais de 200 agora com essas 1.200 famílias que já foram beneficiadas foi falado também sobre o investimento e como é possível observar aqui no fundo algumas dessas 200 famílias ainda estão por aqui para receber o documento e entrar no processo para conseguir ir para uma casa e uma moradia digna mas a gente vai falar aqui com Chivago Castro diretor-presidente da SOB para entender um pouco mais sobre esse programa que tem como principal objetivo beneficiar essas pessoas e famílias que estavam em situação de vulnerabilidade só poderia explicar para a gente como é que está sendo feito esse trabalho para beneficiar essas famílias bom dia bom dia Vanessa bom dia Amaral bom dia a todos do programa Alô Cidade o governador Wilson Lima hoje beneficiou aqui 207 famílias que residem ali na comunidade da Sharpe Manaus 2000 como você bem disse essas famílias fazem parte do programa Prozão e Mais que integra o programa Amazonas Melar que é o maior já lançado pelo governo do estado então hoje essas famílias recebem indenizações auxílio moradia indenizações sobre fundo de comércio recebem esse valor e passam a ter um novo lá para morar saindo daquela área de risco ali do alagado e que tanto trouxe frustrações para nós nos últimos anos mas que a partir deste ano essas famílias não residem mais lá tem um lugar digno e seguro para poderem morar agora diretor a gente fala desse programa que já está beneficiando a gente fala de 200 pouco mais de 200 famílias outras famílias já receberam esse benefício mas esse trabalho continua porque ainda existem algumas casas algumas famílias que estão ali naquele local por exemplo na comunidade da Char perfeito o plano do governador Wilson Lima é retirar aquelas pessoas que estavam à margem do garapé ali naquelas áreas de risco hoje nós já retiramos 100% essas pessoas que totalizam mais de 1.200 famílias já reassentadas o programa ao todo visando até 2026 são no total de 2.700 famílias então já atingimos quase a marca de 50% dessas famílias serem reassentadas à medida que as obras vão avançando essas famílias vão sendo retiradas e assim também evitamos que tenham novas invasões então é um programa que está sempre ali acompanhando faz a compra assistida a pessoa que passa a receber a sua indenização nós acompanhamos até o momento de compra desse imóvel da sua nova moradia e é uma das linhas de atendimento do programa Amazonas Milai que prevê também títulos entregas de regularização fundiária benefícios que irão ser trabalhados junto à Caixa Econômica Federal e também ao governo federal como Minha Casa Minha Vida na construção de novas unidades habitacionais então é um programa bastante robusto desenvolvido pelo governador de Sonima que tenho certeza que não vão beneficiar não só essas pessoas que estão aqui mas as pessoas que residem em outros bairros da nossa capital e também no interior do estado tá certo para a gente finalizar só para que quem está em casa entenda a gente vê que algumas famílias estão por aqui como é que é o procedimento a partir de agora Perfeito essa foi uma novidade que o governador Wilson Lima trouxe a partir do ano de gestão dele de governo então essas famílias tiveram seu processo acompanhado por a nossa equipe de assistentes sociais na Suab então hoje o processo já se encontra finalizado somente para assinatura do valor a ser recebido a pessoa assina aqui hoje e já sai com o valor exatamente pago no dia de hoje muito obrigada por aceitar falar conosco então Amaral a gente falou aqui com o Divago Castro diretor-presidente da Suab e como a gente disse anteriormente aconteceu uma coletiva de imprensa onde o governador falou a todos e a gente conseguiu aí na saída do governador entender um pouco mais como é que está esse trabalho porque não só está contemplando quem mora na capital amazonense como também o programa contempla quem mora no interior do estado e aí o governador vai trazer para a gente detalhes sobre esse trabalho inclusive vai falar um pouquinho sobre a questão do investimento para fazer o reassentamento dessas 200 famílias vamos acompanhar a gente contempla uma série de ações e a gente trabalha com soluções de moradia então aqui a gente tem entrega de lotes tem pagamento de indenizações tem as soluções transitórias para quem vai esperar por exemplo um apartamento tem o trabalho de retrofit que nós estamos fazendo em parceria com o governo do estado tem o Prozami e tem o Prozai o Prozai a gente está tocando lá no município de Parintins que prevê a entrega de apartamentos reassentamento das famílias urbanização daquela área ali perto da lagoa do Beco Submarino e também ali da francesa e a gente tem o nosso Prozami aqui em Manaus na comunidade da Charpe também na Manaus 2000 é a primeira intervenção dessa monta na zona leste da cidade a nossa preocupação era inicialmente retirar as famílias do alagado então a gente já conseguiu retirar todas aquelas famílias ainda tem no entorno famílias mas hoje elas não sofrem tanto como aquelas que sofriam que estavam ali no meio ali de onde inundava quando chovia muito forte desde 2023 a gente já fez mais de 20 eventos parecidos como esse daqui na área de habitação e hoje nós estamos fazendo um evento para contemplar 207 famílias que estão recebendo bônus moradia indenizações que são lá da comunidade da Charpe e também da Manaus 2000 com um investimento de aproximadamente 8 milhões de reais pois é e aí durante essa conversa o Wilson Lima chegou a falar que o investimento feito para o assentamento dessas mais de 200 famílias no dia de hoje foi no valor de 8 milhões de reais mas como já foram mais de 1.200 famílias beneficiárias esse investimento foi aí no total de 117 bilhões de reais a gente vai aproveitar que ainda estamos por aqui e que algumas pessoas estão recebendo aí esse documento para conversar com essas pessoas entender um pouco mais o que significa receber e fazer parte desse programa um bom dia para você meu bem qual que é o seu nome? Raimunda Dona Raimunda a senhora era da comunidade da Charpe Manaus 2000 ou nenhuma dessas duas comunidades? Manaus 2000 Manaus 2000 aqui a senhora está aguardando para chamar o seu nome e o que representa para a senhora depois do momento que a senhora passar por ali e receber o documento da sua casa nova? Representa um momento de felicidade e também assim por ter saído também do local de onde eu residia é um momento muito bom a senhora fica feliz? Muito feliz e a gente continua por aqui vamos tentar conversar com mais algumas pessoas porque a gente sabe a importância Amaral dessa de um programa como esse beneficia a gente mesmo que que participa e vê de perto como a comunidade acaba perecendo diante de situações que de alagações ou qualquer outra situação parecida com essa bom dia para você tudo bom meu bem estamos ao vivo qual que é o seu nome? Graciane Dona Graciane está aqui aguardando só para ser chamada qual que é a comunidade que a senhora fazia parte? Comunidade da Sharpe Comunidade da Sharpe ali onde a senhora tinha a casa morava com quantas pessoas? Três pessoas Três pessoas Passa um filme na cabeça agora que a senhora vai daqui a pouquinho receber aí o documento de uma casa nova passa um filme na cabeça de tudo que a senhora teve que viver naquele local onde acabava sendo a água inundando a sua casa vez ou outra? É até difícil falar mas passa passa um como é que eu posso dizer uma tristeza mas que a gente vai conseguir deixando a tristeza para trás porque agora vai ser uma nova vida Tá certo então para a senhora é importante essa ação? Muito importante porque é difícil acordar e colocar o pé dentro da água dentro da lama com aquele mau cheiro com é mixo de rato é bicho dentro da casa e se acordar achando que vai ter um domingo bom e não vai desculpa esqueci o seu nome Dona Graciela me diga uma coisa há quanto tempo a senhora teve que aguardar para ter esse momento de receber o documento e por quanto tempo a senhora teve que passar por isso? tem há 28 tempo tem mais de 20 anos 20 e poucos anos e a senhora morava naquele local? isso e quanto tempo a senhora teve que esperar até o dia de hoje? tem pouco tempo mais ou menos quanto? 5 anos mais ou menos 6 anos então foram 20 anos morando na situação como a senhora disse que acordava e não sabia se ia ter que pisar dentro da água se tinha que ficar na sua situação e 5 anos para conseguir esperar o momento do dia de hoje? é muito tempo mas eu já cansei de chover e não dormir a noite toda agora vai poder descansar em paz isso tá certo é isso viu Amaral a gente vai conversando com essas famílias pessoas que estão aguardando aqui eles chamam um prioritário e depois uma pessoa comum e as pessoas vão sendo atendidas ali assinando documentos e para quem esperou como o caso da nossa entrevistada há 5 anos esperar um pouquinho para assinar esse documento e sair com a resposta de que vai ter um ambiente mais seguro para viver com certeza não deve ser tempo nenhum e nem deve ser demora alguma viu Amaral vamos voltando com você aí no estúdio muito obrigado Vanessa Oliveira mais uma etapa que a gente faz questão de mostrar aqui a retirada de famílias de áreas de risco áreas que foram ocupadas de maneira irregular por muitos anos famílias em áreas de risco e requalificação dessas áreas e já faz isso há muitos anos aqui na capital amazonense é preciso avançar esse tipo de projeto precisa avançar mas à medida em que eles avançam a gente precisa também evitar que novas áreas sejam ocupadas por meio de requalificação urbanística de maneira preventiva é uma obrigação que tem as prefeituras no interior do estado que tem a própria prefeitura de Manaus e de outros estados que estão nos acompanhando neste momento aqui pela tela da crítica fazer o investimento em infraestrutura que seja adequada para a posterior ocupação desses espaços de maneira ordenada no contrário a gente vai estar sempre enxugando o tal do gelo porque é uma expressão que diz muito do que está acontecendo retira a comunidade da Sharpe requalifica a área faz moradias dignas para a população reacenta outro tanto que está na Manaus 2000 enquanto isso outras comunidades vão surgindo nova vitória grande vitória áreas de igarapé sendo ocupadas na região do Cacau-Pireira nova Veneza altos de Nazaré né e aí isso nunca vai parar parece que o gestor público tem interesse na criação de novas áreas miseráveis em que a população sofre tanto requalifica de maneira preventiva com obras estruturantes prepara a cidade para receber a infraestrutura adequada o investimento adequado em moradia porque isso vai acontecer e é uma obrigação das cidades que pensam no futuro da população pessoal no município de Manacapuru um idoso teve 15 mil reais furtados pensa aí gente é muito dinheiro né isso faz diferença na vida de qualquer pessoa imagina nesse idoso eu não sei qual é a origem do dinheiro mas pode ter sido juntado com muito esforço guardado e aí do nada alguém vai lá e leva aquilo que ele estava juntando a questão é a seguinte gente os suspeitos deste crime são da própria família é gente que começou a ver que o idoso estava guardando o dinheiro cresceu os olhos e cometeu esse crime sabe quem são os suspeitos um deles é o neto o outro o genro o neto acabou preso no município de Anamã pertinho de Manacapuru com parte do dinheiro ainda bem já é uma ideia de recuperar esse dinheiro Erisson Araújo tem os detalhes pra gente a respeito dessa história e traz aqui na tela as informações seja bem-vindo bom dia pra você Erisson Oi Amaral muito bom dia a você bom dia os amigos que estão acompanhando o Alô Cidade que situação esse idoso na verdade a origem desse dinheiro só pra lhe responder Amaral ele fez um empréstimo qual era o objetivo desse empréstimo comprar uma casinha quando ele procurou o dinheiro que estava guardado dentro do bolso de uma calça dele dentro da mala dele em um local específico ele não encontrou mais o dinheiro e aí claro ele ficou desesperado e aí começou a buscar entender como aquele dinheiro tinha sumido da sua residência de dentro da mala que estava dentro do seu quarto na casa onde ele mora e aí chegou de fato a identificação claro veio aqui a delegacia do município de Manacapuru prestou o boletim de ocorrência e aí a polícia começou a buscar informações de quem essa cidade e aí a polícia teve as informações que ele estaria no município de Anamã os policiais militares do terceiro GPM que atua na sede de Anamã conseguiram identificar o hotel onde esse jovem estava escondido e lá conseguiram recuperar conseguiram realizar a sua prisão e com ele conseguiram recuperar ainda a quantia Amaral de 11 mil reais nós falamos com esse idoso aqui na saída da delegacia do município de Manacapuru e ele explicou pra gente essa situação e também é claro toda essa angústia dele porque o dinheirinho que ele tinha feito empréstimo pra comprar a sua casinha estava aí e infelizmente teria sido furtado vamos ouvir o que disse o seu José ao sair aqui da delegacia de Manacapuru pois bem nós conversamos aqui com o seu José a gente teve um probleminha com a sonora mas ele relatou pra gente Amaral justamente essa história de que ele teria ido com muito sacrifício ido ao banco teria conseguido recuperar aliás teria conseguido fazer esse empréstimo dessa quantia em dinheiro estava com o dinheiro guardadinho pra comprar a sua casa mas findou por ser furtado pelo próprio neto com as informações repassadas pelo genro pai deste homem que foi preso no município de Anamã este homem foi trazido agora pela manhã aqui para a sede do município de Manacapuru inclusive já está nessa parte aqui da carceragem da delegacia onde funciona o presídio aqui na cidade será apresentado à justiça à audiência de custódia caberá decisão judicial sobre a manutenção ou não da sua detenção o senhor inclusive pede ele espera conseguir recuperar esses 4 mil reais que findou por serem levados ou gastos por esses dois homens o neto e o próprio genro já que ele conseguiu recuperar apenas a quantia de 11 mil reais a gente vai continuar acompanhando essa situação aqui no município de Manacapuru qualquer outra novidade ou informação a respeito desse caso a gente vai informando Amaral é contigo obrigado obrigado Erison Araújo ao vivo direto de Manacapuru trazendo as informações coisa triste né Erison que coisa triste a gente trazer aqui no Alô Cidade pessoas de dentro da própria casa do convívio familiar da confiança muitas vezes que acabam agindo contra alguém que faz um empréstimo já se endivida para conseguir comprar uma casa e agora está faltando ainda 4 mil reais que situação complicada deixa eu te fazer uma pergunta Erison você conhece alguns cuidadores de cães de rua aí em Manacapuru essas associações essas ONGs que cuidam dos animaizinhos é que parou um animalzinho aí perto de você o bichinho está numa situação complicada né acho que a gente podia mobilizar essa turma de Manacapuru para fazer alguma coisa com ele não deixei de observar pois é Amaral esse aqui o companheiro sempre que eu estou nos links ele se aproxima de mim e fica por aqui mas na verdade ele é cuidado pela turma da delegacia ele chegou recentemente na verdade na semana passada ele chegou recentemente aqui na delegacia e aí os meninos aqui do próprio DIP dão alimentação para ele aí ele ficou por aqui os investigadores dão comida a ele mas de fato ele está numa situação tão doída a gente pode dizer aparentemente já é um animal que tem bastante idade e aí tem todas as dificuldades por conta da idade e também os maus tratos os cuidados possivelmente era o cachorro que andava ficava pelas ruas e agora ele fica aqui no DIP de Manacapuru eu vi ele na semana passada na última sexta-feira estava no outro ponto da delegacia ele chegou lá também ficou lá pertinho de mim agora eu comecei a falar que ele também chegou aqui pertinho de mim mas é um ponto importante eu vou inclusive verificar com os investigadores se já houve esse contato com alguma ONG ou com alguém que cuida de animais aqui no município de Manacapuru se não teve esse contato eu mesmo vou fazer isso eu conheço o André que é uma pessoa muito atuante aqui no município de Manacapuru pra gente ver se dá um cuidado melhor para esse animalzinho que está aqui aparentemente já no fim da sua vida aparentemente ele já é um cachorrinho de idade mas que pelo menos que ele tenha um resto de vida digna né Amaral? Puxa vida que boa ideia se você conhece vamos fazer uma matéria vamos mostrar o bichinho indo lá para um abrigo tomando um banho o bichinho está só pira coitado magro pobrezinho mas está vivo né Erisson está vivo e está resistente você disse que o viu uma semana atrás e ele gosta de você ele escuta você começa a falar ele escuta ele vem pra perto pra aparecer na televisão rapaz oh meu Deus do céu tá eu acho que está a diretora está dizendo que ele está querendo ser adotado se você conhece Erisson vamos fazer uma matéria bacana bora conduzir ele para um abrigo aí e vamos mostrar isso aqui no Alô Cidade depois de um banho né feliz da vida depois de comer uma ração acho que nem come ração né come né porque com fome a gente come a tudo né eu vou falar hoje mesmo daqui a pouco eu vou falar com o André daqui a pouco eu vou falar com o André que é uma pessoa que cuida é um cuidador de animal bastante conhecido aqui no município de Manacapuru pra gente ver se a gente consegue de fato dar uma ajuda para esse camarada que está aqui na semana passada ele esteve perto de mim agora ele está aqui novamente pertinho de mim eu acho que ele é bem cuidado aqui pelo menos está sendo bem tratado agora está pelo menos se alimentando pelo que eu entendi aqui por parte dos investigadores que colocam aí um pouco a ração pra ele dão comida pra ele então ele ficou por isso por aqui chegou na semana passada e continua aqui então sinal que de fato aqui ele foi pelo menos melhor acolhido aqui tem a sombra ele não fica no sol e também tem a comidinha pra ele mas de fato ele precisa de um tratamento melhor e a gente vai correr atrás disso e a gente vai mostrar sim vai mostrar esse camarada sendo resgatado e sendo o melhor cuidado Erisson obrigado obrigado pelas informações ao vivo também aqui direto de Manacapuru pessoal um homem de 32 anos ficou ferido após o carro que ele dirigia bater contra o muro do clube da OAB na avenida Efigênio Salles o poste de iluminação pública também foi atingido a Maiane Queiroz acompanhou olha a imagem gente aqui na tela ó início da manhã tome café com essa imagem da Efigênio Salles hein pessoal que vem da zona leste da zona sul do coroado Japiim pessoal que vem da própria avenida Efigênio Salles pega esse trânsito top depois de um grave acidente pista molhada né olha onde foi parar o transformador a gente falou poste de iluminação mas é um poste de energia elétrica gente que abrigava um transformador de energia elétrica meu Deus do céu tome café com essa imagem não é brincadeira não reportagem no ar da Maiane Queiroz vamos acompanhar após esta forte colisão um motorista um homem de 32 anos identificado como Adriano Augusto Santa Rita precisou ser socorrido em uma ambulância do SAMU e levado até o hospital e pronto socorro João Lúcio o acidente aconteceu às 4 horas da madrugada desta terça-feira neste sentido da avenida Efigênio Salles no bairro Aleixo zona centro-sul de Manaus de acordo com informações divulgadas por testemunhas o homem perdeu o controle do carro colidiu contra este poste de iluminação e logo em seguida contra o muro do clube da OAB alguns minutos depois o transformador despencou e por pouco não atingiu as pessoas que estavam prestando socorro para este motorista a lateral do carro e a parte da frente ficaram completamente destruídas por conta do acidente a rede de energia elétrica nesta região ficou comprometida o trânsito no local também apresentou bastante lentidão e somente uma faixa da via estava funcionando para tráfego agentes do departamento estadual de trânsito sinalizaram o trecho do acidente com cones para que os motoristas reduzissem a velocidade a restituição do poste e também do transformador de acordo com informações divulgadas pela concessionária Amazonas Energia deve durar por pelo menos cinco horas e somente a partir desse serviço é que a via deve ser liberada por completo pega essa merenda né pessoal do início da manhã eu acho que até agora ainda deve ter a equipe de manutenção ainda deve estar por lá fazendo a troca a substituição do poste e a recolocação do transformador de energia elétrica na área da Efigênio Salles fácil não hein motorista acha o motorista às vezes se acha o próprio Ayrton Senna né não pode ver uma chuva uma pista molhada em vez de tirar o pé do acelerador diminuir a velocidade redobrar o cuidado a atenção diminuir a distância do veículo que está à sua frente é o contrário eu vejo muito isso aqui em Manaus é o contrário né pisa mais forte no acelerador e aí diminui a distância entre um veículo e o outro e aí ó resultado meus amigos não adianta não adianta pista molhada não combina com alta velocidade tá aí prejuizaço né não só o veículo mas para todo mundo ali do entorno a turma que ficou sem energia elétrica tem uma área importante ali de clínicas de comércio que acabaram sendo impactadas por conta da forte batida do veículo no poste e também em parte do muro ali do clube da OAB pessoal no interior do Amazonas quase 6 quilos de drogas foram apreendidos em uma embarcação a embarcação estava no município de Coari na região do médio Rio Solimões o Luiz Rodrigues tem detalhes a apreensão aconteceu por volta de 10 horas da manhã deste último domingo em uma ação da operação fronteira mais segura que compõe ali aos agentes da base fluvial Arpão realizarem revistas e embarcações que passam próximo ao município de Coari em uma dessas embarcações a lancha a jato glória de Deus oriunda do município de Tabatinga com destino até a capital amazonense os policiais iniciaram as buscas ali dentro da lancha revistaram ali algumas malas e uma das cadelas da companhia independente de policiamento com cães apontou que próximo ao banheiro dessa embarcação havia uma substância que poderia ser um entorpecente os policiais então revistaram o banheiro nada procuraram ali próximo ao valsanitário na pia algumas coisas que estavam por ali por perto produtos nada quando foram desenroscar a luminária encontraram cinco tabletes de pasta base de cocaína totalizando ali quase seis quilos de entorpecentes o material foi apreendido mas aí ninguém se acusou nenhum passageiro disse que era dele a mercadoria quem é também que vai querer assumir uma mercadoria como essa o material foi apreendido foi destinado para a delegacia de polícia ali do município de coari que iniciou um procedimento para de fato investigar de onde estava vindo essa mercadoria quem seria a pessoa que teria levado até a lancha também esse entorpecente vale destacar que essa operação e essa ação fronteira mais segura que fica sendo realizada ali naquela região da base arpão 1 próximo ao município de coari é uma operação que tem data para iniciar na verdade já iniciou já bastante tempo mas não tem uma data prevista para encerrar então muito cuidado você que pretende passar por essa barreira ali na base arpão com mercadoria ilícita você pode ser o próximo a ser preso Luiz ainda deixa o recado ainda faz a orientação gente boa demais Luiz Rodrigo olha tome cuidado pense bem pense bem no que você vai querer fazer da sua vida rapaz tráfico de drogas insistentemente usando a rota do Rio Solimões usando vários meios diversas estratégias até esconder a droga em luminárias eles estão fazendo isso agora na tentativa de conseguir que esse entorpecente atravesse pelos Solimões e chegue até Manaus um adolescente de 17 anos morreu durante um tiroteio entre grupos criminosos rivais na comunidade Braga Mendes esse caso aconteceu no Cidade de Deus Zona Norte pelo menos dois tiros atingiram o rosto da vítima e a Maiane Queiroz vai trazer detalhes pra gente a partir de agora o intenso tiroteio que resultou na morte de um adolescente de 17 anos aconteceu aqui na rua Juticá comunidade Braga Mendes bairro Cidade de Deus Zona Norte de Manaus durante a madrugada desta terça-feira os moradores desta região ficaram apavorados com a intensa troca de tiros e acionaram policiais militares da 13ª SICOM o chamado veio para esta residência aqui a equipe policial encontrou o corpo do adolescente identificado como Luiz Fernando Almeida de apenas 17 anos estava caído no chão da cozinha e ferido com um disparo de arma de fogo o local foi isolado e preservado até a chegada do SAMU Delegacia de Homicídios e Sequestros Perícia e IML de acordo com o Departamento de Polícia Técnico Científica o adolescente foi atingido com dois tiros no rosto ele também vestia um colete balístico a irmã compareceu aqui na cena do crime e deu informações para a polícia mas não soube informar o que havia motivado essa intensa troca de tiros de acordo com informações repassadas por testemunhas para a polícia vários criminosos pularam o muro desta residência eles tiveram acesso pelo telhado da residência ao lado invadiram a casa e promoveram este intenso tiroteio até o momento não há informações destes criminosos mas tudo já segue sendo investigado pela polícia civil a partir desta semana os preços dos remédios estão 4,5% mais caros e isso em todo o país apesar do aumento o reajuste que é feito anualmente é o menor desde 2020 o Lucas Mota traz uma explicação para a gente na reportagem muitas vezes são eles que mais pesam na hora de decidir qual remédio levar para casa os preços depois do último domingo todos esses valores podem sofrer um reajuste de até 4,5% o governo federal autorizou a mudança que foi definida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos o valor atualizado anualmente é o menor desde 2020 o novo teto vale para todas as farmácias do país mas segundo esta farmacêutica não vai ser percebido por todos os consumidores de forma imediata o que precisa ficar bem claro para o nosso consumidor é que hoje o medicamento que está sendo vendido que está no estoque não teve reajuste esse medicamento continuou com o mesmo preço e os novos lotes conforme foram chegando para nós aí sim vem o reajuste lembrando que o reajuste é de até 4,5% então seja medicamento genérico ou no ético vai sofrer o reajuste? vai mas é até 4,5% não precisa chegar nesse teto mas no máximo é ali para se chegar para se chegar ao valor do reajuste a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos utiliza uma fórmula o índice do IPCA é o principal fator dele é descontada a produtividade das indústrias e somada tanto a variação dos custos de insumo quanto a recomposição de preços o resultado define o quão mais caros os remédios podem ficar uma das coisas mais previsíveis que nós temos no Brasil é que no dia 1º de abril a gente tem reajuste de preços de medicamentos medicamento é um dos únicos bens de consumo que ainda estão sob controle de preço e controle de preço rígido por parte da CEMED e todos os anos então acontece esse reajuste esse ano o reajuste é um dos mais baixos que nós tivemos nos últimos 4 anos ele reflete apenas a inflação do período o IPCA nossa nossa orientação para o consumidor de uma forma geral é que ele pesquise preços porque o reajuste é o limite eventualmente ele nem chega em todos os produtos o presidente do sindicato das indústrias farmacêuticas defende que nem todos os remédios devem sofrer o reajuste mas que ele fica a critério do próprio mercado e tem algumas farmácias e drogarias que tem estoques e essas farmácias quando tem estoques então elas procuram vender os seus estoques ainda a preços antigos uma outra coisa que precisa ser orientada ou precisa ser vista pelo consumidor é que uma série desses produtos ele tem um programa aqui tem farmácia popular e eles são retirados gratuitamente diante do encarecimento uma opção mais confortável ao bolso podem ser os remédios genéricos o medicamento genérico é sempre uma opção de economia até porque o consumidor o nosso paciente vai estar comprando sempre o princípio ativo você não vai estar pagando a marca do laboratório então no final das contas é uma economia para o bolso dele e para você estar fazendo tratamento de forma fidedígrina mas os especialistas alertam que comprar grandes quantidades de remédios agora que estão mais baratos pode ser um risco à saúde é muito importante não fazer automedicação tanto que nas nossas lojas pode procurar a farmacêutica em todo o período em que nós estamos abertos qual que é a recomendação primeiro procure seu médico garanta que seu tratamento será aquele e se você quer economizar comprando mais meses de tratamento faça primeiro os exames para ter certeza que aquele miligrama é o correto para você aí se você quiser segurar dois três meses daquela caixinha tudo bem mas é de um tratamento já pré-estabelecido por um profissional de saúde é meus amigos está aí remédios mais caros quem faz uso regular desses medicamentos sente mais diretamente no bolso e quem não faz e não pretende fazer por muito tempo pratica atividade física até agora não inventaram remédio melhor tá para agir preventivamente óbvio pessoal a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas em conjunto com órgãos do Sistema de Segurança e da Rede de Proteção à Mulher apresenta o balanço das ações realizadas no mês de março durante a Operação Átria nós mostramos algumas ações pontuais da Operação Átria aqui só que está na hora do balanço Priscila Mello está acompanhando tem coletiva de imprensa ao vivo na tela do Alô Cidade e a gente também acompanha a partir de agora os detalhes também em escolas Américo Viana delegada Débora Mafra já fazendo um resumo sobre a Operação Átria que foi realizada no mês de março 82 prisões em flagrante também prisões preventivas foram apreendidas armas de fogo uma operação que foi realizada em todo o Amazonas com o objetivo exatamente de combater qualquer tipo de violência contra as mulheres a gente vai ouvir um pouquinho da delegada Débora Mafra fazendo esse resumo da operação telefones celulares que estavam sendo utilizados na violência doméstica tivemos quatro mandados de busca e apreensão tivemos 1.505 vítimas atendidas no Estado durante esse mês e vítimas resgatadas que estavam em cárcere privado oito então nós temos um número bem alto BOs registrados nesse período 1.248 boletins de ocorrência somente de violência doméstica e familiar tivemos 561 inquéritos instaurados tivemos também representação por mandados de prisão 12 e as medidas protetivas solicitadas pelas vítimas 434 eu só posso aplaudir números como esses como delegada da mulher que sou há 10 anos porque foi uma ação intensa aumentar os números de boletins de ocorrência durante esse mês e muitas das vítimas que iam à nossa delegacia falaram que souberam por meio de uma palestra que souberam por meio da mídia que souberam por meio de um panfleto que nós aqui temos até que agradecer a panfletagem que foi a Leã que deu esses panfletos para que nós pudéssemos utilizar durante a operação e foi bem didática um panfleto fácil de ler bem objetivo fazendo com que as vítimas entendam que esse é o nosso objetivo entendo que são vítimas de violência doméstica e que elas não podem mais ser vítimas que a maioria das mulheres que nunca denunciaram seus agressores morreram no feminicídio e o feminicídio é o alvo que nós queremos eliminar aqui principalmente do nosso estado e ações como essa ajudam por dar visibilidade à lei Maria da Penha conscientização à sociedade prevenção da violência e ao mesmo tempo repreensão dos agressores eu agradeço aqui a oportunidade estarei passando para a minha amiga delegada Patrícia que fica ali na delegacia da mulher da cidade de Deus bom dia a todos quero falar da felicidade que foi participar pela primeira vez dessa operação dizer que todos aqui não mediram esforços de levar informação levar conhecimento para as mulheres que a grande maioria não tinha noção de que estava dentro de um relacionamento abusivo não tinha conhecimento de quais eram os tipos de violência que ela poderia estar sofrendo então nós trabalhamos nesse mês de março nós trabalhamos em cima disso tentando explicar quais os tipos de violência aonde procurar ajuda e os meios de comunicação uma situação que me chamou muito a atenção nesse mês foi que nós procuramos levar essas informações para todo o município e na última semana nós panfletamos ali nas imediações da delegacia que fica na cidade de Deus e para minha surpresa as vizinhas não sabiam que ali a gente tinha uma delegacia da mulher que se tratava de uma delegacia da mulher e então ali nós conseguimos uma escola nós levamos informação também explicamos quais eram os mecanismos que a gente tinha para ela tentar cessar esse ciclo de violência e agora nós estamos tendo o retorno as mulheres que nós panfletamos que nós levamos informação agora estão nos procurando e pedindo ajuda então assim aí a gente consegue ver a importância da operação Átria de levar conhecimento sobre os tipos de violência doméstica Amaral a gente ouve nesse momento a delegada Patrícia Leão que atende a delegacia da mulher na zona norte de leste aqui de Manaus já fazendo também esse resumo de como é que foi essa operação também nessas duas ondas da cidade a gente vai ouvir agora a major Tatiana Souza que ela é comandante da Ronda Maria da Penha porque de fato foi uma operação realizada entre as polícias civil e também militar vamos acompanhar 47 47 fiscalização das medidas protetivas que são aquelas mulheres que já tem uma medida deferida pelo judiciário nessas fiscalizações foram efetuadas três prisões e flagrantes de autores que vinham descumprindo a medida foram feitos sete buscas de pertences das mulheres que já estavam fora de suas residências 25 ações educativas atingindo cerca de 1.900 pessoas 102 visitas solidárias que são aquelas que são realizadas para mulheres que apenas registraram o boletim que ainda estão aguardando o deferimento da medida protetiva 469 orientações ao público e 157 mulheres foram atendidas nos três municípios nas nossas salas de acolhimento gostaria de agradecer o trabalho em equipe desenvolvido como sempre pelos órgãos que atuam em proteção à mulher a procuradoria da mulher polícia civil defensoria pública sejusque e deixar disponível dizer que a ronda maré da penha está aí para servir acompanhar e proteger toda mulher em situação de risco é isso amara fazendo um resumo da fala das delegadas e da major tatiana também foram realizadas no mês de março 82 prisões em flagrante também preventivas vale ressaltar que dessas 82 prisões na verdade duas foram apreensões de adolescentes que cometeram algum tipo de violência contra as próprias mães as polícias conseguiram apreender 12 armas de fogo a gente ressalta que é uma operação que aconteceu na capital mas também no interior do estado além de fazer essas prisões apreensões foram realizadas também palestras para alertar a população sobre esse tipo de crime contra a mulher e também para alertar essas mulheres para que eventualmente elas estejam sendo vítimas desses crimes então é um resumo dessa operação que aconteceu no mês de março a operação átria mas Amaral a gente sabe que é um trabalho de fato que acontece durante o ano todo volto com você aí no estúdio Amaral muito obrigado Priscila Mello ao vivo com a gente acompanhando portanto balanço de operação operação átria neste momento as delegadas que comandaram a operação falam à imprensa a gente tem aí a representante da Assembleia Legislativa do Amazonas deputada Alessandra Campelo nesse instante também falando a respeito comissão de defesa das mulheres ali da Assembleia também fazendo ali a parte que é necessária no âmbito legislativo e todo tipo de denúncia relacionada a esse tipo de violência precisa ser feita gente não se cale a denúncia precisa acontecer existem canais oficiais para que a denúncia seja feita procure esses canais procure a delegacia mais próxima procure a autoridade policial se você é vítima ou conhece alguém que é vítima se encoraje e faça a sua parte denunciando é desse jeito que a polícia vai conseguir prender o agressor e tirar a mulher tirar a vítima agredida do ambiente de violência pessoal hoje ao dia mundial de conscientização sobre o autismo e a nossa equipe preparou uma reportagem uma reportagem especial que mostra a dificuldade enfrentada por pessoas autistas no mercado de trabalho para ter acesso ao mercado de trabalho mesmo que se tenham leis que assegurem esse direito as coisas ainda estão tanto distantes do que a gente poderia considerar o ideal e o ambiente respeitoso para que todos possam ter um lugar assegurado diante da lei e na prática vamos acompanhar davi tem 19 anos de idade e já pediu demissão de dois empregos por não conseguir se adaptar às rotinas mas durante as terapias para pessoas com espectro autista foi convidado para trabalhar na sede da associação passado os meses passado os dias aí ele me chamou Davi você vai trabalhar aqui na teto aceita aí eu me surpreendi que eu ia trabalhar aqui aqui todo mundo é perfeito todo mundo aqui no que eu vejo é anjo todo mundo aqui é anjo que eu vejo o Leonardo é analista de testes na fundação Paulo Feitosa uma instituição de pesquisas e desenvolvimento privada ele entrou como estagiário e após vários treinamentos foi contratado eu fui transferido para lá para poder aprender como executar e realizar algumas tarefas depois disso eu fui encaminhado para ficar junto com o senhor Vonilto ele foi responsável de mim e ele me transferiu para a área de teste para poder analisar e testar o site BIT os modos RH level up cadastro básico ele não tinha ideia de como seria o mercado de trabalho mas afirma que tem sido uma ótima experiência os colegas o receberam bem e sempre o ajudam durante o expediente está sendo bem agradável nada realmente me desagradou nesse trabalho estou sendo acompanhado por pessoas que realmente se importam comigo o supervisor conta que a maior dificuldade do Leonardo é a comunicação mas nunca desistiram de ensiná-lo e a cada período notam um bom desenvolvimento primeiro momento eu e ele pedia atividade ele fazia podia melhorar tinha opções de melhoria ia fazendo com ele e a gente ia fazendo essa dinâmica depois desse primeiro momento de atividade ele foi integrado dentro desse time e ele tem realizado essas atividades em conjunto então todos os planejamentos ele participa ele tem a sua opinião a gente faz lições aprendidas que é para discutir sempre um processo de melhoria ele também participa então feedback constante hoje até as atividades ele tem realizado mais presencial até para desenvolver mais a questão da comunicação que ele também identifica como um potencial de melhoria para ele então ele tem vindo diariamente e esse processo de comunicação tem melhorado mas essa não é a realidade de todos que possuem o espectro autista aqui no Brasil existem em média duas milhões de pessoas autistas e nem metade consegue trabalhar de carteira assinada de acordo com a Organização Mundial da Saúde a inclusão da população autista no mercado de trabalho ainda enfrenta muitos obstáculos os números apontam que 85% dos adultos com o espectro estão desempregados eu acredito que o preconceito não só na área do TEA mas em todas as áreas existe pela falta de conhecimento então quando você conhece uma pessoa com transtorno do espectro você vê além de sua deficiência além de sua dificuldade você consegue ver um grande profissional que vai ser necessário que vai fazer um trabalho com foco naquela instituição então a falta de conhecimento de entender porque o espectro gera esse medo essa dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho o autismo é um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e o ambiente ainda segundo o psicólogo as empresas precisam identificar a habilidade de cada autista para que possam desempenhar funções onde se destacam o conhecimento é essencial o conhecimento é a base de tudo então assim hoje as empresas elas são obrigadas existe uma cota que precisam contratar PCDs e hoje o TEA o transtorno do espectro autista está dentro do PCD então ele precisa conhecer as habilidades do TEA e ver qual é a melhor função o melhor setor que esse autista pode estar executando como o autista ele tem hiperfoco então quando ele foca no serviço o mundo ao seu redor não incomoda ele então nós que ficamos fazendo 10 coisas ao mesmo tempo ele não ele foca e faz um trabalho de excelência de qualidade A inclusão de pessoas com o transtorno é garantida pela lei Berenice Piana e a lei de cotas que determina a participação mínima para portadores de qualquer deficiência no caso de descumprimento há consequências e além de cumprir com a lei as empresas precisam preparar o ambiente e os profissionais para receberem esse público essas empresas são ainda obrigadas a promover adaptações no ambiente laboral de modo que as necessidades desses indivíduos possam ser atendidas caso não o façam elas poderão inclusive responder por crime de discriminação mas não apenas as empresas cabe a responsabilidade legal a todos aqueles que compõem a rede de apoio cabe também a responsabilidade de amparar e promover os meios necessários ao desenvolvimento de indivíduo Pessoal um curta-metragem produzido na comunidade ribeirinha do lago do Janauari no município de Iranduba aqui no interior do Amazonas foi indicado ao prêmio internacional de cinema infantil deste ano o filme Filha da Mãe d'Água foi escrito pelo cineasta Bruno Pereira com um elenco 100% amazonense a Samara Maciel mostra pra gente o filme Filha da Mãe d'Água conta a história de duas crianças que disputam partidas de futebol o troféu da partida são frutos da região e no decorrer da história eles têm acesso a um mundo mágico o curta-metragem foi escrito pelo cineasta Bruno Pereira com um elenco 100% amazonense nós fizemos o projeto na comunidade do lago Janauari em Iranduba a gente alcançou aproximadamente 500 pessoas ali com oficinas com mostra de cinema e no processo cinematográfico ou seja de produção cinematográfica o filme já circulou em mais de 20 festivais e carrega diversos prêmios agora foi indicado ao prêmio do 21º Festival Internacional de Cinema Infantil sem contar que virou o tema de uma roda de conversa da primeira turma de cinema da Universidade Federal de Mato Grosso a dimensão que o projeto alcançou vindo de uma comunidade de Ribeirinha alcançar o Brasil tocar no coração de outras pessoas de outros estados a gente fica felicíssimo porque é mostrar que o caboclo que o Ribeirinho ele tem potencial e aí esse projeto ele revela isso entre os atores está o Rodrigo que interpreta o papel de pai e faz referência ao Boto para mim foi muito gratificante foi uma coisa totalmente nova muito diferente do que eu imaginava criar a personagem também pensar em como eu gostaria que ele fosse passado tive algumas inspirações uma delas foi meu tio e eu queria passar isso aquele cara que ao mesmo tempo é bem parceiro do filho mas também cobra ele briga com ele porque quando a gente é pai eu acho que a gente se preocupa muito com por onde nossos filhos estão então isso que eu quis passar eu quis passar esse carinho eu quis passar essa brincadeira tanto com ele quanto com a minha esposa no filme e eu acho que foi muito legal fazer toda essa construção e poder participar desse ambiente de você ver como é feito de você ver como são as experiências dentro do cinema dentro das filmagens essa foi a estreia dele no cinema apesar de ser a primeira vez com um ator ele sonha em seguir na carreira eu espero que no futuro eu consiga estou trabalhando para isso estou procurando me especializar fazendo cursos porque isso é importante claro que a gente tem que ter muito o feeling eu acho mas a parte técnica ela acaba te amparando de uma forma que o feeling ele não vai te dar então com certeza eu gostaria de viver da arte eu sei que é muito difícil mas a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos o filme abriu novas portas Bruno e a equipe já se preparam para uma nova produção a gente já está produzindo O Meu Herói que também é um filme de curta-metragem que a gente vai rodar em uma comunidade ribeirinha tumbira aqui em Anavilhanas subindo aqui para Anavilhanas a gente já está se preparando na fase de pré-produção e em junho a gente começa a filmar e aí mais uma vez a gente vai alcançar novos comunitários novos comunitários ribeirinhos e aí eles estão na expectativa de a gente chegar lá em junho para fazer esse novo projeto tu não acha que esse curume está com encante? É meus amigos cena bonita do torneio de pênaltis muito comum na nossa região ribeirinha é bem bacana de mostrar e essas imagens da nossa Amazônia também mais um cineasta mais um filme um curta em destaque pelo mundo aí graças a esse olhar apurado que o Amazônida tem da região e a criatividade também pessoal a partir de hoje o restaurante popular do programa Prato Cheio do bairro do Petrópolis começa a funcionar em um novo endereço Vanessa Oliveira está ao vivo mostrando que a procura pela comida gostosa já está a todo vapor esse é o horário que a barriga reclama e quando a barriga reclama se tiver um prato cheio por perto o que a gente faz? come né Vanessa? é isso viu Amaral quando você falou aí de o horário da fome o cheiro está bom demais por aqui a barriga já dá sinal viu que o negócio está bom aí para dentro mudou de endereço o programa Prato Cheio que é um programa do governo do estado que beneficia essas pessoas em situação de vulnerabilidade aqui no Petrópolis agora está na rua Gaivota antes ficava na rua Danilo Correia mas ali de acordo com algumas pessoas que a gente conversou era um local uma ladeira dificuldade para que as pessoas tivessem acesso e como a gente já sabe é um programa que atende diariamente aí e distribui 400 400 refeições por dia ao valor de 1 real muito bacana né? vamos falar com as pessoas que estão por aqui mas antes a gente vai falar com a coordenadora a Miriam Simões onde que a Miriam está? por aqui ó a Miriam Simões que já está literalmente ela é coordenadora do programa Prato Cheio cheguei aqui a Miriam estava literalmente com a mão na massa fazendo o corte aqui dos bolos para fazer a distribuição Miriam muita gente aí do lado de fora que vem participar desse programa programa importante não é? isso é muito importante porque ajuda a tirar as pessoas as famílias que estão vulneráveis né? vulnerabilidade social praticamente da fome né? tem pessoas que só tem essa refeição ao dia então o governo se preocupou né? em Ambranger mais projetos temos 18 unidades na capital sendo 10 sendo 13 restaurantes e 5 cozinhas que é onde são as sopas distribuídas gratuitamente agora Miriam vamos afastar aqui ó que tem outro bolo chegando você já fez a distribuição do prebolo bonito hein? fez a distribuição já de uma parte desse bolo vai continuar aí nessa estreia a necessidade de mudar de endereço queria que você falasse pra gente porque que vocês saíram ali da Danilo Correzzo pra vir aqui pra H e Volta pra rua H e Volta a gente fez a transferência de prédio devido pra gente abranger mais comunidades né? aqui a gente vai abranger praticamente 8 comunidades Vale do Amanhecer São Sebastião Nova Jerusalém além dos bairros Japim Japim Lândia Raiz São Francisco então a gente vai agregar mais famílias que estão em situação de vulnerabilidade social ao projeto Agora confirma pra gente porque quem mora aqui nas Redondezas e também precisa ter esse apoio são quantos pratos são quantas refeições distribuídas diariamente o valor continua sendo um real como é que faz pra ter acesso a essa comida? Bom, a gente vai começar um novo recadastramento aqui nesse local as pessoas tem que comparecer aqui às 8 horas da manhã com os seus documentos quero que seus documentos Desculpa, nesse endereço aqui mesmo? Nesse endereço é alguns usuários já vieram de lá então já continuam os cadastros normalmente deles e vamos agregar agora essas novas comunidades né e as pessoas tem que trazer as cópias dos seus documentos particulares RG, CPF, comprovante de residência e documentos dos menores o valor da refeição continua um real não muda é projeto um real e vamos atender 400 refeições diariamente de segunda a sexta-feira Qual o horário? A desvenda das senhas começa às 8 e o horário da refeição é às 11 da manhã Tá certo Miriam coordenadora desse belíssimo projeto você vai cortar bolo novamente? Vou cortar de novo o bolinho ali pra dar como sobremesa aos usuários hoje em comemoração ao novo local novo prédio Tá certo Miriam olha só Miriam que estava aqui literalmente com a mão na massa ajudando apesar de ser coordenadora mas é uma ação que realmente a gente vê as pessoas participando a gente volta aqui pro lado de fora rapidinho só pra conversar com algumas pessoas que já estão na fila pra gente acompanhar como é que eles veem essa mudança porque afinal de contas Amaral o que nos disseram no princípio é que no endereço onde tinha era complicado de chegar e agora ficou mais fácil já está com a fichinha na mão qual é o seu nome? Bom dia Francisca Dona Francisca já está aqui com a fichinha na mão daqui a pouquinho vamos acompanhando aqui a fila pra Dona Francisca não perder a senhora já tinha ido no prato cheio que ficava no outro endereço? Sim senhora Aqui ficou melhor pra senhora? Fica mais perto da minha casa Então foi aprovado Foi aprovado gostei Vale a pena? A comida é gostosa? A comida é muito boa E o preço? Também muito bom Tá certo olha aí viu Amaral então as pessoas já estão por aqui chegaram algumas bem mais cedo e a gente reforça é a partir das 8 horas que as fichinhas são distribuídas e aqui na entrada os assistentes fazem recolhem essas fichas e as pessoas passam a ter acesso a essa refeição e permite que as pessoas tenham uma alimentação adequada Uma fila grande viu Amaral aqui a movimentação tá grande também justamente porque é uma mudança de endereço que acaba beneficiando as pessoas que vêm pra cá e recebem esse tipo de serviço muita gente já sendo atendida aqui me disseram que o espaço antigo era pequeno esse aqui parece ser bem maior viu Amaral esse aqui a gente vê olha que vai atender várias pessoas até tentar descobrir aqui quantas pessoas mais ou menos conseguem fazer a refeição aqui em uma única vez dá pra dizer? A gente imagina que é de 30 pessoas por vez 30 pessoas por vez ou seja são 30 pessoas que já se já fazem a refeição aí simultaneamente essas 30 pessoas depois que terminam já dão lugar para as outras que estão lá do lado de fora aguardando e por aqui a satisfação é grande né Amaral porque quando a gente fala de comida quem é que não fica feliz de barriguinha cheia fica todo mundo feliz então reforço o endereço que antes era na rua Danilo Corrê agora está na rua Gaivota número 8 aqui no bairro de Petrópolis Zona Sul de Manaus então quem ainda não fez o cadastro a gente ouviu aqui a coordenadora explicando traga os documentos chega aqui nesse mesmo endereço e já faz o seu cadastro para poder ter acesso a um prato digno né afinal de contas Amaral como você bem disse comer é bom e nesse horário então hein todo mundo fica ansioso já fica com vontade de vir aqui e é uma opção para quem mora nessa área viu Amaral vou voltando com você aí no estúdio maravilha Vanessa brigadão lotada turma almoçando prato popular para a população agora ali do Petrópolis comida boa bem servida tem até um bolinho hoje aí né Vanessa tem um bolo bolo de comemoração a inauguração neste novo endereço servindo a população alimentos saudáveis com o acesso justo que é importante é segurança alimentar né essa parte que o governo faz do ponto de vista social é muito muito importante tá aí tá bonita a comida hein gente olha só o frangozão frito ali chegando um feijãozinho do lado bora comer Vanessa vambora tô com o Maduro aqui já paquerando esse franguinho assado que os meninos fizeram aqui com muito gosto né cozinhar é bom né ainda mais como você sabe que vai fazer muita gente feliz qual que é o seu nome? Lucivane como é que é Silvane preparar e fazer parte desse programa? é muito bom né eu vou comer um pouquinho da tua comida depois pode ser? pode ser fica com a vontade olha aí Amaral já me escalei aqui Maduro vai querer comer também? olha aí Maduro já disse que sim viu Amaral a gente vai aguardar por aqui ver se a gente consegue um pratinho e quem sabe um pedaço desse bolo tava bonito o bolo viu Amaral volto com você novamente valeu Vanessa Oliveira ao vivo com a gente aqui na tela do Alôzão trazendo mais o restaurante popular mudou de endereço tá com mais espaço e agora funcionando lá pra população do Petrópolis olha só mesas mais espaçosas isso ajuda muito né a expectativa é de pelo menos 30 pessoas eu acho que mais viu mais de 30 pessoas possam fazer as refeições simultaneamente tá aí a alegria rapaz tá bonito tem que aproveitar esse almoço né meio dia 16 minutos vem pra cá menor MC1 MC campeão MC do Alôzão boa tarde deixa eu dar deixa eu dar uma moral pra turma no YouTube aqui da TV a crítica ainda não falei com a turma deixa eu escalar a nossa equipe do YouTube vem pra cá você que tá acompanhando o Alôzão desde cedo vem pra cá também bola 8 do Alôzão vem bola 8 do Alôzão já tá sendo conhecido ele foi pegar outro dia um Moto Uber aí quando ele chegou aí em frente à TV né o Moto Uber olhou pra ele humm é o bola 8 do Alôzão tá pegando o personagem né aí Lito né famoso tá gostando né aliás ontem a gente falou do Ailton TikTok faz um churrasco maravilhoso já recebeu inclusive pedidos né pra encomendas pra fazer um um churrasco aí o Ailton TikTok já tá na área mostra o TikTok aí pra mim por favor meio dia 16 minutos é parte desse Alôzão sem ele o Alôzão não é o mesmo sorrisão pra quem tá em casa te acompanhando toda tua família acompanha o Alôzão isso cada dia ele sorri ele sorri quando mexe com ele não mas quando mexe com os outros né né Ailton tô te manjando Ailton deixa eu dar aqui uma uma moral pra turma Valdina Horta tá com a gente bom dia Valdina obrigado pela audiência Zina Souza também tá por aqui Abraão Souza Farias Adriel Lima Carlos Alberto Araújo em Castanhal no Pará Vitória Martins Rave também tá com a gente Ivanete Macedo dando bom dia pra gente no Monte das Oliveiras os filhos Abraão Isaac Débora faltou só o Jacó né Ivanete Macedo lá no Monte das Oliveiras Fernanda Silva também tá com a gente Cris Lima Eduardo Gonçalves Ricardo Dutra Pedro Cunha Luíde Silva Luane Cristine tá lá no Campos Sales no Tarumã Júnior Fonseca também tá com a gente acompanhando o Alozão Mônica Pereira Dan Cortez Azina Azina tá sempre ligada com o Alozão Zina Souza Ademir Arruda Carly Bolinha quem mais tá com a gente Kellen Campos Paulo Cristian é outro Cristian não é tu não tchacau Iago Aniceta em Ribeirão Preto no Estado de São Paulo Leia Costa Maria Lima Magno Batista Rosângela Amorim Leia Costa já falei Leandro Souza tá convidando a gente pra almoçar o que que tem aí de bom Leandro Lúcia Andrade dando bom dia quem mais Dixon Oliveira Ribeiro ó o Dixon tá sugerindo aqui uma rima sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo vai sair hoje hein boa Ribamar Costa também tá ligado no bairro do Alvorada Cris Romero tá na área dizendo que é sua fã Joyce Alves está em Itapecuru Mirim lá no Maranhão acompanhando a gente o Márcio Cruz também tá no Monte das Oliveiras a Glaucia Bezerra tá com a gente tá reclamando lá que tá sem sinal de internet aí é complicado né Glaucia Vinícius Otávio Vinícius Otávio Maria Lima tá na área também em Barreirinha acompanhando a gente ela é olha só como é que é vamos lá vamos lá recadinhos Maria Lima é de Coari mas está em Goiânia e tá mandando um alô pro irmão dela o Romário Lima que está trabalhando em Barreirinha veja só como a TV a crítica liga as pessoas pessoal é bacana isso hein Maria é de Coari tá em Goiânia mas tá mandando um alô pro Romário que tá em Barreirinha ei Romário um alôzão pra você obrigado pela audiência obrigado Maria também Duda tá com a gente a Raíssa Gustavo Oliveira a Zina tá dizendo que tá fazendo um tambaqui lá pro almoço olha já chama a gente boa Rosângela Amorim tá pedindo aqui um beijo e um abraço pro pai dela o seu Raimundo lá no campo do Penarol Gabriele Caroline Ademar Costa Lídia Rodrigues já tá almoçando aí Lídia o que é que tem de bom Adriana Araújo boa tarde aqui em no Santa Etelvina Adriana acompanhando a gente Renato da Five Visual tá com a gente também Renato Lúcia Andrade Lídia Rodrigues no Petrópolis Gustavo Oliveira o Samuel e a Dona Dilsa estão de olho no alôzão Maria Lima Obrigado Maria Gênesis Marinho em Fortaleza no Ceará dando uma boa tarde pra gente aqui no alôzão você conhece o é é Léo do Corte Léo do Corte é Léo não sei cortou aqui Léo Raíssa manda um beijo pra minha irmã Nicole ela ama você Nicole beijão pra você Nicole Marcelo Moraes também tá com a gente Carol lá da Colônia Terra Nova 3 Sussu a Suliana assistindo em Rorainópolis olha audiência aqui na divisa do Amazonas com Roraima Rorainópolis acompanhando o alôzão a tia dela também mora em Manaus ligamos Rorainópolis a Manaus por meio da TV a crítica a tia dela é a Chirlene Viviane Martins Amaral quero presentear o MC menor com uma caneca do Flamengo eita o programa com ele fica mais feliz a gente também acha isso ela quer te dar uma caneca do Flamengo vou ganhar pode ganhar uma caneca do Flamengo posso até duas obrigado Viviane Martins o Ailton riu conseguiu arrancar o sorriso do TikTok canta bem te vindo o alôzão Gabriele Caroline está acompanhando a gente Dilsa Jacauna está mandando um beijão para a Samara Samara beijão da Dilsa Dilsa beijão para você também Leia Costa um abraço para o MC menor vem José me ajuda a abraçar aqui o menor a dona Leia Costa está mandando um abraço para o menor bora abraçar ele aqui é dona Leia Rafael Miranda a Rafael diz o seguinte meu filho é autista e fã do MC menor somos de Santarém beijão para todos em Santarém Leia já transmitimos aqui seu abraço para o menor MC Deise Saldanha está com a gente Ney Alves também aproveita Ney quem mais está com a gente Everton Clay manda um feliz parabéns para o meu sobrinho Samuel Samuel feliz parabéns para você acho que feliz parabéns é um feliz aniversário parabéns eu acho que foi isso que ela quis dizer será que é aniversário dele Samuel se fosse o aniversário um beijão vida longa saúde está muita mensagem chegando deixa eu marcar aqui um ponto para ler as mensagens daqui a pouco canta BenTV e solta o beat menor MC1 chamando o intervalo agora a gente vai mas volta em instantes com outras informações bora quer dizer que pode até duas canecas até duas e se o menor MC chegou claro que é hora da brincadeira desejando a todo mundo uma boa terça-feira porque novamente obrigado a oportunidade de estar rimando por aqui pelo Alô Cidade e como ela falou por aqui do Alôzão eu aceito a caneca mas se só for Domingão você sabe que a gente rima aqui toda hora que o menor faz de improviso e tudo ele elabora que eu tô aqui no Alôzão com a minha mente alerta inclusive hoje tem o Mengão lá na Liberta por isso você sabe que a rima eu elaboro e se for menos de 3 a 0 eu nem comemoro todo dia o menor MC tá aqui mandando o meu verso sabe toda hora no free eu sempre tô mandando a minha improvisação junto com o Tik Tok e o bola 8 do Alôzão que a gente tá rimando agora que toda hora menor faz de improviso e tudo ele elabora cê quer ver o menor é só ligar aqui no jornal que eu vou tá rimando e brincando com o Amaral cê sabe que agora eu já tô improvisando e se vai mandar caneca inclusive tô aceitando e já pode mandar uma pro Josué que é pra gente ir pro almoço e tomar um café bora rima toda hora aqui no Alô Cidade que por aqui é só informação de qualidade e o que o Amaral falou foi importante o Alô vai pro intervalo e a gente volta em instante o Alô Cidade eu já não vou coisa teóis tudo assim a gente volta eu já tô eu já tô eu já tô Legenda Adriana Zanotto 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 Canta Bento Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto pela Polícia Civil da cidade. Essas imagens também já estão em poder da polícia, que vai, de fato, agora seguir com esse processo da instauração do inquérito policial a respeito desse acidente. A gente segue também acompanhando informações, buscando informações a respeito dessa vítima que foi transferida, o Francisco Alves, o França, sargento da Polícia Militar, sargento reformado da Polícia Militar, bastante conhecido aqui no município de Manacapu. Infelizmente, o França não estava utilizando o capacete no momento desse acidente, algo bastante recorrente aqui em Manacapu, e por conta desse não uso do capacete, ele ficou gravemente ferido na cabeça. A gente vai continuar acompanhando, Amaral, a situação aqui na cidade, qualquer outra informação, qualquer outra novidade, a gente vai informando. Pois é, Elison, foi exatamente isso que eu observei na imagem, no momento em que o mototaxista faz a manobra, uma manobra imprudente, sem qualquer visualização de quem vem no sentido oposto da via. Ele avança para outra faixa, surpreende o motociclista que vem do outro lado, que bate violentamente com a moto e bate também com a cabeça no chão. E não usava o capacete, lamentavelmente. A gente chama tanto atenção, não é só do capacete, não é só do capacete, você sabe disso aqui, a gente sempre chama atenção. Se é Ribeirinho, a gente diz, olha, usa o colete salva-vidas. Se é em relação à parte urbana dos municípios, usa o capacete, onde tem muita motocicleta, e o capacete pode salvar uma vida. Bateu violentamente com a cabeça no chão, né? E agora já está no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, a gente espera que se recupere o quanto antes, né? E que mais esse acidente, como a gente disse, mais um grave acidente em Manacapuru, de alguma maneira sirva de exemplo para que as pessoas sigam as orientações das autoridades de trânsito e possam usar o capacete. Enquanto você informava, trazia as informações do que aconteceu em Manacapuru, uma dezena, uma centena de motociclistas passaram aí por trás de você, sem o uso do capacete devidamente. As autoridades de trânsito também fazem vista grossa, né? Ignoram as irregularidades, porque se fosse cobrado o uso, certamente todo mundo usaria, né? Infelizmente, essa questão da falta de fiscalização, aliada à falta de responsabilidade mesmo dos condutores aqui do município de Manacapuru, gera esse problema, né? Do não uso do capacete, que não é só capacete, né? Motociclista dirigindo de qualquer maneira, dirigindo de sandália, dirigindo de qualquer forma, motorista também de veículos andando em alta velocidade, em via pública. É uma série de problemas aqui no trânsito de Manacapuru, e está difícil de ser resolvida, muito difícil de ser resolvida, porque não há fiscalização, não há interesse por parte das autoridades em resolver, e também não há um interesse por parte da população em contribuir. Você falava, eu fiz tanto de entrar nesse ponto aqui, justamente para a gente mostrar esse problema. Enquanto a gente está conversando aqui, as pessoas estão trafegando na via pública aqui na Bolevar Pedro Rats, é uma via bastante movimentada. Tem um semáforo bem aqui próximo, né? Eu estou bem à frente da Igreja da Matriz, aqui no centro de Manacapuru, e aqui faz a convergência da Bolevar Pedro Rats, Quintino Paiúva, e também a Avenida Cristo Rei, que é uma avenida comercial bastante movimentada aqui do município de Manacapuru. O detalhe é que no final da rodovia, da Avenida Cristo Rei, fica a gente de trânsito lá, mas apenas para não deixar estacionar em local proibido, apenas para não deixar que o pessoal que faz a parte de descarga e recarga, né? Na zona portuária também não fique parada ali, mas só para isso. As pessoas continuam a trafegar com os veículos sem capacete, passando na frente dos agentes de trânsito, não tem nenhum tipo de prudência, não tem nenhum tipo de responsabilidade, ou nenhum tipo de medo com que essa fiscalização possa, de fato, esse agente de trânsito possa, de alguma maneira, multar ou coibir aquela ação. Então, essa questão da falta de fiscalização, as pessoas não respeitam de fato, E aí, o problema é isso que a gente tem acompanhado aqui no Alô Cidade sempre, acidentes de trânsito, mais acidentes de trânsito, alguns até com vítimas de vantagem. Obrigado, Erisson Araújo, ao vivo, direto de Manacapuru com a gente, aqui na tela da TV Acrítica, trazendo as informações. Saiu o Erisson e entra o Mário Marcelo, trazendo imagens do alto neste momento, aqui na tela da TV Acrítica. Avenida... Avenida... É, área da Avenida das Torres. Aproximação da Governador José Lindoso com a Avenida Cosme Ferreira, o Coroado em destaque, a Zona Leste em destaque, na aproximação para o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a famosa Bola do Coroado, que é essa que está aparecendo agora aí na sua tela. Trânsito intenso para o horário, em Manaus, 1h19. Mário Marcelo mostrando agora como é que está o trânsito nessa chegada, no sentido Bairro Centro, da Bola do Coroado, pela Cosme Ferreira, bastante intensa, muitos carros. Também há um trânsito meio travado nesse sentido, o Efigênio Salles, de quem vem lá da Zona Sul da capital para a Zona Centro-Sul, pela Efigênio Salles, olha, trânsito meio travado ali, desde a rotatória do Coroado, Complexo Viário Gilberto Mestrinho, até lá embaixo, pessoal. Olha aí como é que está esse trânsito. Top das galáxias, né? Se prepare, motorista. Se você vem pela General Rodrigo Otávio, para acessar a Zona Centro-Sul pela Efigênio Salles, trânsito um tanto travado ali, né? Bem travado ali nas proximidades da rotatória do Coroado, até o condomínio Efigênio Salles mais à frente. Pelo menos aí uns 500 metros de retenção, por conta, muitas vezes, até da imprudência dos motoristas, né? Que não conseguem dar velocidade para o veículo e transitar de faixa mais à frente. Querem fazer isso logo na saída do Complexo Viário, e isso acaba dando uma travada no trânsito nesta região. Trânsito bastante intenso. Intenso nos dois sentidos, né? Da Efigênio Salles. Nesta imagem do Mário Marcelo, dá para a gente perceber. Trânsito intenso nos dois sentidos. É o que o Mário mostra do alto, pela tela da TV Acrítica, em tempo real, o trânsito aqui em Manaus. Pessoal, o atleta amazonense de paraquedismo, o Giuliano Falabella Scott, morreu na tarde de ontem durante um salto no aeroporto da cidade onde vivia, em Dela, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, o departamento de polícia foi chamado para os primeiros socorros no terminal, mas o atleta morreu no local. As primeiras informações apontam que o paraquedista bateu no ar com outro colega de salto e acabou desmaiando. Como medida de segurança, o mecanismo automático do paraquedas foi acionado, porém, isso ocasionou giros enquanto ele caía. A modalidade de salto praticada por Giuliano era o desloca, que exige maior habilidade e experiência do atleta. O amazonense era um entusiasta do esporte, tendo praticado a atividade por quase 23 anos. Nossos sentimentos, né? A toda a comunidade, paraquedistas, amigos e familiares do Giuliano. Nossos sentimentos. O exército israelense anunciou a morte de mais de 200 terroristas na operação realizada ao longo das últimas duas semanas em Gaza. Nessa segunda-feira, soldados israelenses deixaram o local em um cenário de escombros e ruínas. Mais de 200 terroristas foram mortos na operação israelense de duas semanas no hospital Al-Shifa, de Gaza. O número foi anunciado pelo porta-voz do exército de Israel, Daniel Hagar, após as tropas deixarem as instalações do maior centro médico do território palestino nesta segunda-feira. Durante esta operação, matamos mais de 200 terroristas e prendemos mais de 900 pessoas suspeitas de atos terroristas que se renderam. Entre eles, mais de 500 membros do Hamas ou da Jihad Islâmica, alguns deles de alto escalão. O número é menor do que o divulgado pela Defesa Civil de Gaza, governada pelo Hamas, que relatou 300 mortes dentro e nas imediações do hospital durante a operação israelense. O Hamas destruiu o hospital Al-Shifa depois de torná-lo uma base terrorista. No hospital havia mais terroristas do que pacientes e equipe médica. Eram apenas 300 pacientes e equipe médica. Nossas forças tomaram todas as precauções necessárias para não ferir nenhum paciente, membros da equipe ou civis no complexo hospitalar durante a operação e os retiraram com segurança. Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o governo americano vai exigir mais informações de Israel após relatos profundamente preocupantes de corpos encontrados espalhados no complexo hospitalar. E pela primeira vez em quase seis meses, o Hamas pediu desculpas à população da faixa de Gaza pelo sofrimento da guerra. O conflito naquela região começou em 7 de outubro do ano passado. O movimento islamista palestino, Hamas, pediu perdão pela primeira vez aos moradores de Gaza pelo sofrimento provocado pela guerra, em uma mensagem publicada no domingo à noite no Telegram. O Hamas pede desculpas pelas dificuldades provocadas pela guerra contra o exército israelense, que começou há quase seis meses. Mas também reitera a vontade de prosseguir com a luta que, na opinião do movimento, permitirá a vitória e a liberdade dos palestinos. O grupo enviou uma mensagem de agradecimento à população da faixa de Gaza, que está exausta, conforme admite a nota. Na mensagem, o Hamas ressaltou as medidas que deseja implementar para melhorar a situação, como tentar controlar os preços durante o conflito. O grupo também afirmou que está em contato com o conjunto dos componentes da sociedade de Gaza, incluindo os demais movimentos armados, os comitês populares e as famílias. O objetivo é tentar resolver os problemas provocados pela ocupação. A situação humanitária é catastrófica no território, já afetado por um bloqueio israelense imposto há muitos anos. A ajuda entra a conta-gotas e a maior parte da população está deslocada no sul da faixa, perto de Rafah, fronteira fechada com o Egito. A guerra começou em 7 de outubro, após o ataque sem precedentes do Hamas em território israelense, quando 1.160 pessoas foram assassinadas, segundo um balanço da AFP, baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses. Os comandos islamitas também sequestraram mais de 250 pessoas e 130 permanecem retidas em Gaza. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas e iniciou uma campanha militar contra o território, que deixou mais de 32.700 mortos até o momento, segundo dados mais recentes divulgados pelo Hamas. E um sobrevivente de ataque terrorista em Havah virou estrela da seleção de Israel e sonha com a Eurocopa, não é isso? Vamos acompanhar. Ben Benjamin foi dado como morto após o sangrento massacre do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado. Seis meses depois, ele é uma rocha no centro da defesa da seleção israelense de futebol, de amputados, e sonha em conquistar o troféu da Euro de 2024, que será disputado em junho na França. Benjamin estava comemorando o seu aniversário de 29 anos no Festival de Música Supernova, onde mais de 360 pessoas foram mortas. O atleta, que já jogava futebol profissionalmente, perdeu a perna direita durante o ataque quando combatentes islamitas lançaram quatro granadas e atiraram contra um abrigo onde ele estava com seus amigos. A noiva do defensor também precisou amputar uma perna. Eu nunca pensei que voltaria a jogar futebol. Tinha certeza que não conseguiria mais correr. e treinar, mas seis meses depois estou aqui me preparando para a Euro. Benjamin, que não gosta de lembrar dos momentos de horror vividos no fatídico 7 de outubro, tem como companheiros de equipe alguns soldados israelensas que também perderam a perna na guerra contra o Hamas em Gaza. A oportunidade de defender a seleção de amputados é um recomeço na vida de muitos deles. hoje temos vários novos jogadores que surgiram nos últimos quatro anos e especialmente nos últimos quatro meses desde o início da guerra. Foi importante irmos até o centro de reabilitação e apoiarmos os jovens que se feriram desde o início do conflito. Mostramos que eles poderiam andar com uma prótese na perna e isso foi bastante legal. Com o Ben Benjamin no coração da defesa, Israel vai tentar quebrar a hegemonia da Turquia que conquistou as duas edições da Euro de amputadas realizadas até o momento. A seleção israelense está no grupo C do torneio, ao lado de Turquia, Irlanda e Azerbaijão. Muito bem, pessoal. Agora vamos trazer informação ao vivo aqui na tela do Alô Cidade. Informação chegando a partir de agora. Do outro lado, a Priscila Mello vai trazer detalhes do julgamento que entra em seu segundo dia do caso do Grande Vitória. Seja bem-vinda, Priscila Mello. Como é que está o julgamento até este horário? Avançando? Isso, Amaral. Como você bem ressaltou, é o segundo dia desse julgamento de acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas. Hoje, nesta terça-feira, foram ouvidas, estão sendo ouvidas, melhor dizendo, as testemunhas de defesa. As nossas equipes estão acompanhando desde ontem, que foi o primeiro dia desse julgamento. A gente relembra que ontem foram ouvidas as testemunhas de acusação. Uma sessão que terminou mais ou menos por volta de 11 horas da noite, de acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, e foi retomada já na manhã desta terça-feira. A gente relembra para você aí de casa que esse julgamento é sobre o caso que teve grande repercussão lá no bairro Grande Vitória, na Zona Leste da capital amazonense. E nesse julgamento são réus sete policiais militares que foram denunciados pelo Ministério Público e estão sendo investigados por homicídio triplamente qualificado, em que as vítimas foram Alex Júlio Roque de Melo, Rita de Cássia da Silva e o Everton Marinho Gonçalves. inclusive a sessão desse julgamento está sendo presidida pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, dois promotores de justiça estão atuando inclusive nessa acusação também e sete advogados estão fazendo a defesa desses réus. Amaral, de acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, no total são 21 testemunhas, incluindo testemunhas de defesa e de acusação e também peritos que atuaram nesse caso que devem ser ouvidos. Então, esse julgamento deve se estender ao longo dessa semana estamos falando agora que é o segundo dia nessa terça-feira mas deve se estender aos próximos dias porque são 21 testemunhas de acusação e defesa pessoas que estão sendo ouvidas de forma presencial e também através de videoconferência. Então, nesse segundo dia são as testemunhas de defesa que estão sendo ouvidas. Então, a gente relembra que é um caso que aconteceu em outubro de 2016 em que essas três vítimas os três jovens estavam em uma motocicleta no bairro Grande Vitória na zona leste de Manaus e esses três jovens foram abordados pelos policiais e militares e depois daí ninguém soube mais o que teria acontecido com essas vítimas. Então, depois de oito anos inclusive os corpos não foram encontrados e é importante salientar que esse julgamento já foi adiado pelo menos três vezes. Era para ter acontecido em outubro do ano passado mas foi adiado por um pedido do Ministério Público e também da defesa dos réus. E agora começou ontem na segunda-feira e vai se estender ao longo dessa semana e claro, a gente vai continuar atualizando você aí de casa. Amaral. Muito obrigado Priscila Mello ao vivo com a gente aqui na tela Priscila direto da zona centro-sul da capital fora o ministro Enoque Reis ao lado da Priscila chega também Vinícius Antunes trazendo informações de um pedido do Ministério Público com relação à validade do prazo para o aterro controlado de Manaus Seja bem-vindo Vinícius Boa tarde para você Muito boa tarde novamente Amaral Olha, essa é uma situação na verdade uma situação que corre na justiça desde o ano de 1990 para você ter uma ideia neste ano eu não estava nem pensando em nascer então já faz muito tempo mais de 25 anos que essa situação em relação ao aterro sanitário de Manaus que fica localizado na rodovia AM010 que liga Manaus a Itacoatiara em relação aos prejuízos ambientais aos danos ambientais que são causados pelo aterro sanitário de Manaus Em 2023 houve um acordão promovido pelo Ministério Público entre a Prefeitura de Manaus e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para que as atividades do aterro sanitário de Manaus fossem encerradas no dia 31 de dezembro de 2023 Isso de acordo com o IPAAM porque o aterro estaria causando degradações à questão hídrica e também ao solo ali próximo aonde fica localizado o aterro sanitário por conta da grande quantidade de lixo que já está alocado naquela região Então o IPAAM junto ao Ministério Público teriam pedido à Justiça que foi feito um acordo para retirada e o encerramento das atividades do aterro sanitário em 31 de dezembro de 2023 Porém, a Prefeitura não cumpriu esse prazo alegando que não teria aonde colocar o lixo não teria para onde levar o lixo que é produzido aqui na capital os resíduos que são produzidos aqui na capital Então a Prefeitura não cumpriu este prazo e alegou fez um novo pedido ao Ministério Público de prorrogação desse prazo pelo menos até o mês de outubro deste ano Acontece, Amaral que a Prefeitura alegou que não tem para onde levar mas que também tem um estudo que indica que o aterro pode ser expandido em pelo menos mais 66 hectares Esse estudo foi apresentado ao Ministério Público que levou até a Justiça no âmbito deste processo Mas o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas achou que essa proposta é inviável Então o embrólio na Justiça segue em relação a isso Como a Prefeitura não cumpriu este prazo o processo segue Acontece que se não tiver a atividade desse aterro sanitário não terá outro local tendo em vista que foi firmado uma licença até a contratação da empresa do Grupo Marquise para a construção de um novo aterro no bairro do Tarumã Só que este aterro ele não cumpriu segundo o IPAAM requisitos de questões ambientais principalmente por ele estar perto da questão do rio ali perto do rio onde de acordo com a lei ambiental ele tem que estar a uma distância de pelo menos 200 metros ou até um pouco mais em relação a questão do rio então o IPAAM considerou que este aterro sanitário construído no bairro do Tarumã ele não atendia a lei ambiental em relação a lei de política de resíduos sólidos que foi instituída no ano de 2010 só que há algumas contradições neste processo viu Amaral porque da mesma forma que o IPAAM alega que esta construção deste aterro não atendeu essas medidas ambientais o próprio IPAAM emitiu as licenças para que o aterro fosse construído no local então a prefeitura alega essa inviabilidade em relação a essa questão justamente porque o grupo Marquise de acordo com a prefeitura é investigado pelo tribunal de contas por supostas irregularidades então a prefeitura alegou que teria irregularidades então o processo de troca de aterro sanitário para que o aterro sanitário no bairro do Tarumã começasse as suas atividades ele está parado mas há essa controvérsia do IPAAM que da mesma forma que alega que ele não atende os requisitos foi o mesmo órgão que emitiu as licenças para a construção então a prefeitura alega tudo isso para que as atividades no aterro sanitário de Manaus sejam mantidas ou sejam prorrogadas tendo em vista que desde 1990 há essa discussão e até agora não foi achada uma solução para que os resíduos produzidos aqui na capital sejam alocados em um local seguro que atendam as legislações ambientais e que não causam degradações ao solo e também aos recursos hídricos ali nas imediações desses aterros sanitários então continua um embrólio mas a prefeitura não cumpriu este prazo e agora o Ministério Público do Estado do Amazonas entrou com o pedido de prorrogação e também de anulação desse acordão que foi firmado no ano de 2023 até que essa situação em relação a onde serão levados os resíduos sólidos de Manaus a onde eles serão alocados e se o aterro sanitário que foi construído pelo Grupo Marquise terá a gestão do Grupo Marquise poderá ter as suas atividades aí liberadas para começar a receber os resíduos produzidos aqui na capital então segue o embrólio mais de 25 anos de discussão na justiça ainda nada foi resolvido e quando emitiram um prazo para o encerramento das atividades a prefeitura não cumpriu e pediu a prorrogação que também foi pedida pelo Ministério Público do Amazonas justamente alegando essas questões que a prefeitura citou então o caso segue o embrólio segue e a gente não deve ter pelo menos nesses próximos dias uma definição do que será feito em relação ao aterro sanitário de Manaus que como foi dito aí pelos órgãos ambientais já está causando uma grande degradação do solo e também dos recursos hídricos nas imediações Amaral já faz tempo que ele não pode mais atuar ali infelizmente é uma situação que se estende por tanto tempo e que agora vai ganhando novos capítulos o medo que a gente tem desses novos capítulos é de ressuscitarem a famosa taxa do lixo também que é algo que pode vir a ser discutido no ano que vem e que ninguém está disposto a pagar Vinícius Antunes está ao vivo aqui na tela do Alusão a equipe dobra porque Vanessa Oliveira também está chegando a partir de agora tem denúncia que chega da terra indígena Andirá Maral a polícia apura uma denúncia de exploração sexual de crianças indígenas naquela região e essas crianças já teriam sido levadas para o município de Barreirinha sobre esse assunto Vanessa Oliveira traz outros detalhes aqui na tela pois não Vanessa boa tarde boa tarde Amaral pois é a gente traz aqui detalhes informações por parte da polícia militar que atua no município de Barreirinha e que fez aí o translado de pelo menos quatro crianças que seriam ali das tribos Satere Maué e os pais dessas crianças além de seis testemunhas vindas da aldeia Boa Vista 1 de acordo com a polícia militar esse translado começou ainda na segunda-feira por volta das quatro horas da madrugada foram pelo menos 15 horas de jornada e somente após as 19 horas e 40 minutos que as vítimas os pais dessas vítimas e também as testemunhas conseguiram chegar ali no município de Barreirinha para que eles tenham acesso a comarca de Barreirinha a acusação é de estupro como você bem disse mas por conta desse tempo e dessa distância essas pessoas só começaram a ser ouvidas no dia de hoje após os depoimentos colhidos aí sim será instaurado um inquérito para apurar essa denúncia de estupro em aldeias indígenas ali daquela localidade e vale ressaltar aqui esse trabalho essa ação realizada por parte das instituições para viabilizar o acesso a pessoas que moram em lugares como este mais isolado mais afastado para que elas tenham acesso à justiça ou seja para que elas possam ser ouvidas e também ter aí as suas denúncias investigadas viu Amaral então só reforçando chegaram ontem à noite e hoje já começaram a prestar depoimento com relação a essa denúncia de estupro ali nas aldeias indígenas daquele local volto com você Amaral muito obrigado Vanessa Oliveira ao vivo dobra a tela mais uma vez aqui no alusão porque chega Paulo Ricardo direto de Santarém também com informações importantes da área policial tem um grupo ligado ao crime organizado que vem sendo investigado no estado do Pará e o Paulo traz detalhes para a gente a partir de agora ao vivo de Santarém bem vindo Paulo boa tarde muito obrigado Amaral boa tarde para você também boa tarde a todos que nos acompanham é isso mesmo essa operação que foi deflagrada na última segunda-feira tem como principal objetivo desarticular um grupo de ex-agentes de segurança pública e vigilantes patrimoniais que se dedicam ao comércio virtual de armas e também de munições de forma ilegal a operação começou a ser deflagrada ontem e hoje de manhã já teve um desdobramento porque duas pessoas foram presas por posse ilegal de armas e também de munições durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos aí pelo Tribunal de Justiça aqui do estado do Pará Amaral um deles em Belém é ex-agente de segurança temporário o outro em Ananindeua na região metropolitana da capital paraense é um ex-policial militar durante o cumprimento dos mandados foram encontrados duas pistolas calibre .40 oito carregadores dois rifles calibre .22 uma pistola a 380 milímetros um revólver calibre .38 um simulacro de pistola além de uma capa de colete da polícia militar e mais de 300 munições de calibres diversos segundo a Força Tarefa Amaral os investigados eles negociavam a venda e a troca de armas de fogo e munições de forma indiscriminada por meio de grupos de aplicativo por meio das redes sociais grupos de mensagens e entre os armamentos ilegais o que mais chamou atenção dos investigadores foi a comercialização ali na verdade foi uma negociação entre os o grupo criminoso de um fuzil fuzil aí que é um armamento longo de uso restrito das forças policiais e essa operação ela foi denominada uma operação FICCO FICCO Pará que é uma força tarefa atualmente composta ali pela polícia federal pela polícia civil e também pela secretaria de estado e administração penitenciária a CEAP aqui do estado do Pará com o objetivo de realizar atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e também violento de todo o estado do Pará Amaral qualquer informação sobre esse caso a gente retorna aqui na TV Acrítica Obrigado com você Obrigado Paulo Ricardo ao vivo com a gente direto de Santarém aqui na tela do Alozão Olha pessoal amanhã a gente vai ter uma mudança na nossa programação aqui na tela da Acrítica por um bom motivo tem semifinal do Barezão então atenção telespectador excepcionalmente tá por conta da semifinal do Barezão a gente não vai exibir o Magazine amanhã tá mas como disse o motivo é especial o Barezão tá se aproximando da sua decisão portanto amanhã 3 de abril a gente vai transmitir o jogo da semifinal do segundo turno onde só uma equipe avança e continua sonhando com o título do campeonato de um lado o Manauara que tem a melhor campanha na classificação geral e quer chegar a mais uma final do Barezão e do outro o Parintins de Rio Preto da Eva com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato e que busca uma final inédita amanhã gente promete ser de uma grande decisão Manauara tomou a ponta da tabela do Rio Preto da Eva e o Tourão vai com sangue nos olhos para esse jogo nada mais nada menos que o duelo entre as duas melhores campanhas da competição quem vencer vai jogar contra o Amazonas no próximo sábado e antes da partida de amanhã duas da tarde tem o aquecimento para esse jogão ou seja o alusão termina 20 minutos mais cedo né e esse aquecimento você já sabe a tradição traz todos os detalhes dessa grande disputa que também volta calma deixa eu vender meu peixe volta mais um pouquinho deixa eu vender meu peixe 20 minutos antes o alusão acaba né o alusão acaba 20 minutos antes e logo depois tem o aquecimento né top demais né pessoal excepcionalmente nesta quarta transmissão portanto do jogo a gente encerra o alusão mais cedo não tem magazine mas tem barezão ao vivo pela tela da crítica meus amigos emissora oficial do barezão também né top demais vamos em frente uma hora 45 minutos em Manaus o que vem aí diretora tá falando comigo diretora agora sim agora agora eu ouvi a nossa comunicação não tá muito boa esses dias né diretora é a senhora tá falando assim meio que pelo nariz o que que tá acontecendo vamos mandar uma rima tá falando assim né ô eu tô te ouvindo aqui ó varão é vamos mandar uma rima pra diretora bora menor pra ver se ela melhora o que que você acha na hora na hora né vem pra cá deixa eu ver como é que tá a turma aqui no nosso youtube participando no nosso chat ao vivo é só chegar deixar seu comentário né isso deixa eu ver quem ainda está com a gente aqui hum não não tá perguntando se vai acabar é só no teleprompter mostra lá Josuel o teleprompter pro telespectador que tá é né olha aí ó o menor ficou assustado aqui só pontinho 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 né vamos lá turma no nosso chat ao vivo Leide Silva tá na área obrigado Leide Rayan do youtube Fernandes filho o Fernandes tá comentando o comportamento das pessoas no interior que não usam capacete né complicado tá até com uma ironia aqui dizendo que quem usar capacete no interior vai ser multado tem que usar gente tem que usar uso capacete sabe menor a turma às vezes ignora isso né em motocicleta quando você cai normal aqui digamos que a gente está aqui né no estúdio eu apresentador escorrega e cai qual que é o meu reflexo pegar a mão e o braço né e tentar me me apoiar pra não cair quando você cai de uma motocicleta o seu reflexo vai ser o mesmo né você vai tentar se apoiar pra não se machucar você nunca cai colocando a mão na cabeça pra proteger a cabeça eu vou cair eu vou cair aqui o que é que eu vou eu vou colocar a mão na cabeça não faço é tentar me apoiar então mano é por isso que tem que usar o capacete a menos que você tenha desenvolvido né essa evolucionariamente esse reflexo de colocar a mão na cabeça pra se proteger quando cai você tem que usar o capacete não só por isso né é só uma é só uma lembrança de como a nossa cabeça fica vulnerável no momento em que a gente cai uma cabeça pesa meus amigos pesa e o efeito quando você cai meio desorganizado ainda mais quando cai de moto eu já caí muito de moto quando você cai meio desorganizado ó é a cabeça fazer um efeito de pêndulo é a primeira que que se machuca né e causa um um estrago grande pode inclusive levar a morte use capacete aliás podemos lembrar disso também na nossa rima podemos intervalão na área com ele menor MC1 MC campeão MC que usa capacete MC do alozão capacete grande né com a cabeça já pode vir que eu tô no alocidade quem filma é o Josué e um alô pro Eduardo que ele é o rei do café já mandou então um salve tá pago no alozão que eu tô mandando clara a minha improvisação aí e é claro que eu tinha que rimar vou me mexer um pouco que é pro Josué trabalhar porque eu sempre tô rimando todo dia no programa desejando a você claro uma boa semana e é claro que o menor aqui tá pra rimar e é pra usar capacete cuidado em primeiro lugar sinceramente sabe também não desmereça capacete não é no cotovelo tem que usar na cabeça e a gente tá rimando todo dia no alozão mandando sempre clara minha improvisação a diretora tá gripada a gente tem a solução remédio regional chá de mel alho e limão sinceramente sabe que o menor nem se espanta ou bala de mangaratá e tira o rã-rã da garganta igual fala os meus amigos lá do busão enquanto o menor tá rimando agora no alozão junto com o Josué e com a sua participação que você tem que mandar também sua interação aqui pro alozão pra aparecer aqui com a gente mas manda uma foto inclusive sorridente que a gente tá todo dia aqui já no jornal mandando um alô com meu amigo Amaral e como ele falou vai mudar a programação mas até duas horas você vai ter alozão porque amanhã é a semi do barezão que inclusive é melhor do que o brasileirão que a gente tá rimando no jornal e você assistir aqui na emissora oficial de transmissão e o menor já improvisa e claro que no pensamento ele agiliza e como o Amaral também já foi para lá a gente vai dar uma pausa mas a gente volta já a gente vai dar uma pausa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Rick Santos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto